E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje pra começar uma nova série. E bom, agora deixa de comemorações, porque isso daqui, meu parceiro, é o jogo do abate de Jujutsu Kaisen, só que no Minecraft Box Edition. E a gente tá usando aqui a addon de Jujutsu Kaisen Ben-Hond, que é a addon mais maravilhosa que eu já vi aqui pra MCPE Barbed Rock Edition. Então, bom, já vou começar aqui a criar meu personagem, porque o PVP vale 100% do tempo. Então, já tem que ficar esperto aqui com esses malucos que tá criando personagem aqui perto de mim, mano. Porque cês tá ligado, né, véi? Eu vou criar aqui um Gojo, mas talvez eu mude depois, né? Talvez eu faça um corte de cabelo diferenciado. Talvez eu faça. Vou criar um Gojozinho aqui, naquele naipe, e já vou fazer o quê? A tatuagem, né? A tatuagem é foda. F Gojo. F Gojo. Mas, enfim. Tamo aqui de Gojo, e rapaz, aparentemente, temos dois ditadores no mundo, né, véi? Porque eu acho que o Gabs... Ah, não, o Crazy ainda tá montando. Mas tá, vamos ver aqui com o que a gente vai sair, mano. Ih, eu... Nó, caraca, véi. Eu peguei uma das melhores técnicas comuns, véi. Que é a Fala Amaldiçoada. Caraca, que da hora, mano. Gostei, gostei. Agora, eu não sei se eu consigo... Ah, eu acho que eu consigo usar o Exploder, não consigo? Só ver uma coisa aqui. Nossa, esse móvel tem 370 de vida, véi. Meu Deus, é muita vida, muita vida. E, bom, todo mundo começou com 10 mil ienes. O que não é uma coisa muito normal, porque a addon a gente começa com 0, só que a gente começou com 10 mil, justamente por ser um guerra e ter que ser uma coisa mais rápida, beleza? Então, caso vocês sintam que essa addon aqui tá um pouco mais fácil... Mas é porque, obviamente, a gente facilitou porque é uma série pra ser rápida, VaptVupt. Então, as coisas vão ser um pouco mais fáceis aqui pra gente. Mas, ok, tô caçando um portal de loja aqui, que é basicamente um portal verde, só que eu acho que vai ser um pouco difícil de eu achar ele agora, véi. E uma informação pra vocês entenderem a série e como ela vai funcionar. Basicamente, a gente tá simulando o jogo do Abate, da próxima temporada de Jutsu Kaisen. Só que, obviamente, a gente fez algumas modificações, né, mano, pra funcionar aqui no Minecraft. E ela vai funcionar da seguinte forma. Cada kill é equivalente a 3 pontos. E quando esse player que perdeu, que tomou a kill, né, esse player que morreu, ele vai acabar perdendo esses 3 pontos que ele tem. Se ele zerar os pontos dele, ele vai continuar com 0, ele não perde pontos a mais do que isso, ele não fica com pontos negativos. Mas o que matou ganha pontos, mais 3 pontos. Basicamente, vai funcionar assim. Quem ter mais pontos no final da série vai, basicamente, ganhar. Só que no final da série é obrigatório participar do Battle Royale, que vai ser um PvP de todo mundo contra todo mundo, tá ligado? E, mano, olha só, tem um portal de loja ali, aparentemente, junto com o Gabislou. Então, eu vou ter que conferir isso aí, velho, graças a Deus. Porque eu já tava cansado de andar pra lá e pra cá, velho. E não tava spawnando nenhum. E aí, ele saiu do mapa, então eu vou aproveitar aqui que ele não tá mais aqui e já vou... Eita, pô. Já vai pra fora, né, velho? Ó, consegui entrar aqui. Eita, o Crazy também tá aqui, velho. Ainda bem que o PvP aqui não vale, mano. E, ó, eu vou pegar... Eu poderia pegar outra... Uma espada... Uma espada, não. Eu poderia pegar o livro de Nata, Mas eu vou pegar, na verdade, aqui, mano, essa espadinha aqui, Que ela é muito boa, velho. Essa espada, ela é muito boa. Eu acho que eu consigo comprar uma roupa, velho. Deixa eu ver aqui se eu tenho roupa. Ó, eu tenho as roupas aqui pra comprar, velho. Dá pra me fazer meu kit já, hein? Será que eu visto de Satoru Gojo? Mano, seria da hora se eu vestisse de Satoru Gojo. De verdade mesmo. Rapaz, acho que eu vou comprar aqui, mano. Vou comprar. O que a gente tem que comprar, né, rapaziada? A gente tem que comprar. E, ó, vou vestir aqui, ó. Estilo Satoru Gojo. E olha isso, mano. Vou ficar no estilo Satoru Gojo na luta contra o Sukuna. A gente já começa como poderosíssimo, né, velho? Ó, agora sim, meu parceiro. Agora sim, ó. Ainda sobrou dois contos, mano. Sobrou dois contos. Então já tá GG. Vou juntar pra comprar a técnica de Nata depois. Agora sim, a gente tá aí equipado. E pronto pra descer o cacete em todas as maldições que aparecer pela frente. Inclusive, já tem uma baratinha aqui, ó. Toma. Toma. Por Toma. Por Toma. 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 Filho de uma rapariga. Por Toma. Seu peixe. Fedorento. Miserável. Peixinho. Fedorento. Miserável. Nojento. Por Toma. Não morre. Essa porra. Meu Deus do céu. Caralho. Não morre. Ai. Mas ele machuca. Peixinho. Nojento. Miserável. Me matou. Eu vou matar ele agora. Onde que eu vi isso, hein, mano? Ai. Fica parado. Caraca, o bicho dá dano, viu? Toma. Nojento. Filho de uma rapariga. Toma. Por Toma. Vai matar de novo, não. Vai matar de novo, não. Não matou. Mas eu nem vi também. Qual o grau que é aquele bicho, hein, velho? Qual o grau? Grau que fala? Grade, né? Qual o grade que é aquele bicho? Pelo amor de Deus. Ai. Que isso, velho? Se os bichos nojentos que o caramujo tá batendo assim. Cruz credo. Calma aí. Fica esperar. Fica nojento. Que miserável. Tá ali. Querendo me matar de novo. Tá parado. Isso aí. Matei. Ai, rapaz. Subi. Ganhei. Ganhei nível. Ganhei nível. Ganhei 4 de psilopê. Boa, rapaziada. É isso, mano. Precisei morrer 3 vezes, mas tudo bem. Tá, deixa eu guardar aqui minato e upar, né? Vou upar minha força, mano. Vou fazer igual a opção na adição do levering. Vou upar tudo de força pra mim. Ficar bolado. Prontinho. Depois é a minha resistência, né? Tá ligado. Nossa, agora eu tô dando dano. Rapaz. Rapaz. 10 de dano. 10 de dano. Por tapa. Toma essa. Otário. Matei 1. Matei 1. Ganhei XP. Ganhei XP. Gosto de XP. Isso aí, mano. Eita. Eita. E esse aqui? Esse aqui é o quê? Quanto de vida que ele tem? No! Tome. Otário. Tome, otário. Tô quase subindo de nível de novo. Volta, tartaruguinha. Ó, tartaruga. Não, mano. Cisme que é tartaruga. É cara, amujo. Matei. Matei. Subi, não subi. Meu Deus. É difícil, rapaziada. É difícil. Eu vou mandar ele ficar quietinho. Tá, eu parei. Juro que eu parei agora. Vai ser. Tome. Agora eu matei ele. Agora ele mata ele aqui, ó. Porque ele não consegue... Não consegue ir pra longe. Nossa senhora. Misericórdia. Aí, pronto. Matei 1. Rapaz. Não subi de nível. Pra variar, né? Meu Deus do céu. Que zero era addon. Impossível. Impossível. Subi de nível. Qual que dá mais dano? Nossa senhora. Com certeza é o hit. É o combo. Aqui, ó. Por tom. Por tom. Nossa, eu tô com 0 de vida. Como isso é possível? Meu amigo, tô com 0 de vida. Sobrevivi com 0 de vida. Toma essa. Todos que duvidaram do meu potencial. Agora deixa eu ver o que eu vou upar. Acho que eu vou upar força de novo, hein? Vou upar aquele daninho. Aquele daninho de novo. Vai ficar mais difícil. Cada vez mais difícil de upar. Por que que não deu pro meu upar tudo? Acho que deu sim. É, acho que eu ganhei só 3 mesmo. Eu não lembro quanto de YP que eu ganhei. Deixa eu ver. Ganhei 4. O Chico que só deu pro meu upar 3. Ah, e ó. Tá só o gol ali aparecendo mesmo. Mas na verdade, eu tô com 6 de STR. Que no caso era pra mim tá com 8, né? Então vou upando de 1 em 1. Porque deu... Ah, é. É, vou upar de 1 em 1. Porque aparentemente não tinha dado, ó. Ah, agora eu tô com 7. Beleza. E dano aqui. Deixa eu ver. Será que eu consigo upar tudo agora? Deixa eu ver. Ae, foi pra 9. Então tá de boa, tá de boa. Agora deu certo, agora deu certo. Fique parado porque eu vou te matar agora. De um me desordidão. Tá deixado de ser beijo. Tá, eu preciso de 200 de maestria pra usar o Exploda. Meu amigo, isso aqui é demorado. Pelo amor de Deus, desbloquei o parado. Ae, pronto. Ae, nem sei quantos de danos... Ah, caraca, ele tem 70 de vida. Já é da hora, hein? Ae, matei. Boa, boa. Oh, vou ter que upar minha vida, mano. Vou ter que upar minha vida e minha defesa. Porque tá difícil. Tá difícil, véi. E eu peguei uma técnica boa. Eu morri. Mas eu matei ele. Então foi GG. Tem uns portais vermelhos ali em cima. Eu quero ver o que eles são. Porque se eles forem o que eu tô pensando, dá pra mim começar a fazer missão lá dentro. Então vai ser melhor pra mim que tá farmando e que matando esses bichinhos. Se o Crazy estiver lá, já tá ligado, né, mano? O pau vai comer. E não tinha ninguém aqui, não. Tá, sorte dele. Falo mesmo. Então vamos ver as missões. Ok, eu aceito essa missão. E agora a gente tem que derrotar esse bicho, né? Mandar ele ficar paralisado aqui, ó. Portando, porrada, né? Não importar, você vai morrer. Ai, meu Deus. Saiu que vou. Ai. É. É. É fora, bicho. Tá fora, mano. Tava brincando. Tava brincando. Era piada, boy. Era piada, boy. Fica parado. Você me alcança? Toma. É. Ai. Aê, derrotei, rapaz. Tá pensando o quê? Caraca, eu não ganhei nada. Isso tudo pra não ganhar nada, velho. Que que é isso, mano? Que absurdo. Que absurdo, velho. Tá, deixa eu ver a próxima missão, então. Já que eu já realizei essa. Exorcizar. 15 mobs grade 4. Beleza. Ah, então. Tá de boa, mano. Tá de boa. Então aqui foi bom pra derrotar esse bichinho. Mas aqui eu não vou conseguir achar 15 mobs grade 4. Então vambora. Basicamente grade 4 é aqueles mobs que eu já tava matando, mano. Então caramujo. Caramujo, miserável. Já tava me batendo. Nossa senhora. Ô, cismei, velho. Cismei que eu cismei em falar assim. Desculpa, velho. Perdoa. Perdoa. Mas vamos ver aqui se vai contar contra ele, velho. Deixa eu ver. Contou. Contou, beleza. Então é ele mesmo. Então tá de boa. Tá de boa. Vamos ver se é só ele mesmo. E a gente consegue alisar a missão rapidinho. Vamos combinar que o pai já tá bolado, ó. Eu tô matando ele bem mais rápido. Ô, mais um. Eu acho que eu subo de nível. Isso vai ser bom. Portome. 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 Aê, beleza. Show de bola. Portome. Portome. Pra deixar de ser o saro. Fica parado. Nossa, pior que vocês é grade 4, né? Vou ter que mandar de vala, hein? Nossa, só que eles é mais forte que os outros. Aê. Nossa, eu matei já logo dois de uma vez. Só pra contabilizar ali, mano. E bom, acabei de chegar aqui no nível 5. Eu acho que já tá bom. Então eu vou tá dando... Opa dando os status aqui. E eu já vou ir pra luta contra o Crazy. Que ele deve tá me esperando, né, véi? Então eu vou upar minha força. E vou upar mais um de resistência. Que é o que faltou aqui. Então tá de boa. E bom, parece que ele marcou no spawn. Então vambora pro spawn. Que lá a gente encontra ele. Já tira o PVPzinho. Primeiro é o PVP da Adam. Meu Deus. Tá, eu não tô com vida cheia. Vou pedir pra ele esperar minha vida, né, mano? Então tá ligado. E olha o homem aqui, véi. Olha o homem aqui. Será que vai? Será que ele vai começar? Pô, o cara não chama nenhuma calzinha primeiro. Tá ligado? Nossa, mano. Foi fácil. Caraca, não. Não é querendo zoar, tá ligado? Mas realmente achei fácil, mano. Porque ele chegou batendo, véi. Não, mas tá de boa também. Eu tenho mais experiência na Adam. Ele lutou bem, mano. Ele arrancou metade da minha vida. E bom, aparentemente então eu comecei com 6 pontos, né, véi? Já que todo mundo começou com 3 e o Crazy agora zerou os pontos dele. Agora vamos conversar com ele aqui um pouquinho. Deixa eu ver se ele quer papo. É, galera. Eu infelizmente fui derrotado, mano. O Herbert conseguiu me derrotar. O que você tá fazendo aqui? Então, véi, eu ia chamar o C pra bater um papo antes da luta, tá ligado? Mano, eu fiquei com medo. Você já tá cheio de marca de batalha. Ô, mano, eu sou todo... Ah, tá ligado, né, mano? Mr. Gojo, né? Ah, pode crer. Ô, me tira uma dúvida. Quanto você tem de STR? Mano, eu tô com 12 de STR. 12? 12, rapaz. Eu foquei em o Power STR pra bater mais nas maldições, tá ligado? Ah, você tá com quanto de nível? Tô nível 5. Ah, tô no nível 4, cara. Só que, tipo assim, eu venho aqui em status, tu fala que eu tenho 2 de YP, mas eu não consigo par em nada, tá ligado? Upa de 1 em 1. Comigo também aconteceu isso. Aí o P de 1 em 1, aí desbugou. Mas, tipo, 0, 0 ou 1? 1, 1, 1, 1. 1, 1? Calma aí, vou tentar. Se der certo, eu vou falar que você é uma lenda. Ó, eu acho que eu upei em 1, vou colocar mais 1 aqui. E aí, deu certo? Mano, eu não tô nem conseguindo puxar, véi. Mas eu acho que deve ter dado certo, véi. Deu certo. Olha, olha no negócio branco ali. Olha nos negócios branco. Não, não. O STR tá em 4. Eu consegui upar 1. Só que, tipo assim, quando eu clico aqui em upar e eu tento aumentar aqui, tipo, damage, não fica no 1. Fica indo pro 0. Ah, entendi, véi. Ah, agora eu upei, mano. 5 de STR, cara. Ah, agora sim. Ah, agora vai tá sufico, cara. E eu recomendo muito upar vida, viu? Upar vida eu tava compensando demais, véi. Então, eu tava com 90 de vida, só que quando eu tirei o PVP com você eu tava com 40, cara. Eu não tava nem com 90. Não, deu mole demais, véi. Se você tivesse vindo bater um papo comigo, você teria que, tipo, pelo menos, não sei, desganhado, mas pelo menos a vantagem você teria. Ah, tô ligado. Mas e aí? Você quer bater aí um PVPzinho ou outro? Ah, eu acho que é arriscado demais, né, mano? Perdeu os 3 pontinhos que eu ganhei. Vamos deixar pro próximo? Você acha arriscado? Eu acho arriscado, véi. Mano. Não, quer saber? Vambora, vambora, vai. Só 3 pontos. Agora você me deixou em choque, cara. Não, só 3 pontos. Vambora então, véi. Vai, quando você falar já, então. Então pode falar? Pode. Não demorou, mano. Nossa, beleza. Tá, eu não sei se isso aqui vai dar certo. Ah, mano, você tem dois ataques. Você tem dois? Tenho não, mano. O que você fez? É por causa do dash, tá ligado? Ah, é verdade. Eu tô parado ainda. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Nossa senhora. Sai. Mano, é muito tenso, véi. Beleza. Caraca. Nossa, mano. Véi, fiquei com 73 de vida ainda. Você tá mais forte. Ah, mano. Eu tô triste, mano. Eu vou embora. Ô, farmei, hein? 9 pontinho. Crazy. Não, eu vou embora. Tchau, cara. Eu não quero mais falar com você. Ah, aqui é uma dica pra você. Eu acho que você... Eu não sei se você já reparou. Se você segurar o combo... Ó, sai de perto, sai de perto. Se você segurar o combo, é muito mais lento. Se você apertar várias vezes, olha a velocidade do ataque. Eu não sabia. Eu tava só batendo assim, ó. Tipo, que nem doido, ó. Cara, então eu posso chegar aqui e meter um... Caraca, eu posso meter um jitter-click com o botão direito? Exatamente, véi. Fica muito mais rápido. Nossa, imagina eu fazendo 14 cliques por segundo com isso daqui. Eu descobri isso agora, véi. Pois é, mano. Tá, véi. Muito obrigado pelas dicas. Mas assim, Herbert, saiba que amanhã eu vou vir te caçar pra pegar esses pontos de volta, meu parceiro. Meu amigo, você não vai conseguir não. Amanhã eu vou estar muito mais sorte, ó. Não vai, mano. Eu vou passar a noite aqui farmando, cara. Vamos ver então. Também vou. Demorou. Desafio lançado. Então, vamos lá. Eu lutei contra o Crazy, por isso que eu disse que eu tinha farmado aí um pouquinho, mano. Porque, né, o maninho não pode passar a gente. E eu, como ele tá com a minha técnica, né, velho? Que é a técnica da farm amaldiçoada. Quero dar uma upada boa aqui na Renegia. Porque neste episódio aqui, aconteceu algumas coisas interessantes. Que agora todo mundo, todo mundo tem as novas técnicas, mano. Então, a gente consegue lançar todas as técnicas, inclusive o Morra. Que vamos combinar aqui, né, véi? Que é bastante coisa, né? O Morra, ele é muito apelão. Então, se eu liberar aqui, se eu ficar com mais energia do que o Crazy usando o Morra, né? Já vai ser uma coisa mais salva aqui pra mim. Eu vou upar bastante em força aqui também. E vou upar aqui um pouco minha vida. Depois eu vou upar a minha defesa. Porque você é louco, né, mano? Um ser, um homem precisa de defesa. Olha, mano, a gente tá dando bastante dano. Eu tô dando 42 de dano com um combo. E você tá doido, véi. Gostei de ver, gostei de ver. O combo tá bolado, o combo tá bolado. Eu acho que já dá pra gente estar enfrentando algumas criaturas um pouco mais fortes. Será que a gente aguenta um Grade 1, por exemplo, mano? Esse daqui é um Grade 3. Cadê o Bichata? Caraca, eu tinha evaporado o bicho, véi. E vamos testar. Exploda. Exploda. 50 de dano. É interessante, hein? É interessante. Mas eu tenho que farmar mais. Sentindo que eu tô com pouca energia. Dispensar. É hit, né? Dispensar é hit. No! Você tá doido! Oh, tem esse Grade aqui, hein, véi. Será que a gente vale a pena estar testando? Vamos testar, vamos testar. Nossa senhora. Vamos testar, né? Nossa, não, não dá. Não dá. Muita, muita vida. Você tá doido. Ou será que dá? Nossa senhora. Medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá dano, dá dano. Deixa eu dar outro stop nele aqui. Pronto. Aqui. Exploda. Ih, eu errei ele. Droga. Mas tá. A gente tá conseguindo dar um dano nele. Nossa, eu vou matar. Matei! Caraca, mano. Consegui matar um Grade 1, véi. Ô, louco. Tô ficando forte, mano. Tô ficando forte. Nível 9 é um nível decente, hein. Nível 9 é um nível muito bom, mano. Você tá doido. Da hora, da hora. E olha só, eu quase fui pro nível 10 nessa brincadeira aí. Quanto que falta? Falta 200 de experiência. Acho que se eu matar esses bichinhos aqui mais lero, lero, eu consigo, hein. Dar um stop nele aqui. Só pra dar aquela farmada. Uma farmada marota. Na real, acho que eu vou deixar eles me matar, mano. Algum mob me matar. Vai ser muito mais GG. Porque se alguém me derrotar aqui com esse tanto de vida que eu tô, mano, eu só vou perder ponto à toa, tá ligado? Aí não ia ser muito inteligente, né, da minha parte. Porque eu vou falar com você. Tá difícil. Deixa eu aproveitar aqui e ver qual que vai ser minha próxima missão. Porque se a gente iniciar ela aqui e for alguma coisa... Ah, mas eu precisar 35 mobs, ó. Já vou deixar habilitado aqui que aí eu já vou matando. Aê, subi de nível. Fui pro nível 10. Cara, acho que agora eu vou upar minha resistência, mano. Eu não tenho nada de resistência. Acho que eu vou ter que dar um padrão em resistência. Bom, upei tudo em resistência. Então eu tô com resistência 8. Da hora. Tem um player ali, véi. Quem será que é? Deve ser o Rhinos. Será que eu faço? Covardia, né? Covardia. Corte rápido. Faca. É tramontina. Ebert. Foi um belo PVP, Rhinos. Vai tomar seu. Não, eu com o vídeo parado. Rhinos. Eu. Ah, eu não vou voltar meu vídeo. Acho que ele quer entrar na minha calça. Eu olhei. Só vi. Pá. Morri. Eu voltando. Galera. Galera. Eu morri. E bom, cheguei aqui na loja. Ai, véi. O Rhinos é uma graça, mano. Mas enfim, continuando. Olha, eu tô aqui em alguns livros. Aliás, alguns não, né? Consegui comprar dois livros, rapaziada. O que vocês acham? Acho que vale, né, mano? Ah, vale. Eu preciso de uma técnica melhor. Preciso de uma técnica melhor. Então, deixa eu ver aqui. E bom, vamos ver aqui se eu vou ter sorte. E... Nem fudendo. Que isso, mano? Nossa, que cagão, véi. Meu Deus. Não, foi muita cagada, véi. Foi muita cagada. Nossa, eu vou guardar aqui minhas falas amaldiçoadas. Nossa, mano. Isso é cagada, mano. Isso sim é cagada. Nossa, não esperava. Galera, juro. Não esperava. Caraca, véi. Não, vocês viram? Foi no primeiro livro, mano. Oh, vocês não têm a noção da sorte que isso aqui é, véi. Vocês não têm noção. Deixa eu sair daqui. Eu não tô nem conseguindo equipar. Eu vou tentar equipar ali a técnica. E eu tô em choque. Eu tô em choque. Eu tô literal em choque. Nossa, que da hora, mano. Que da hora. Nossa, eu consigo tacar... Não consigo tacar o meteoro. Vamos testar os combinhos aqui, ó. Tome. Pode deixar de ser besta. Maldiçãozinha, misera. Aqui, ó. Nossa, isso aqui dá muito dano, rapaziada. Olha. Nossa, acabou minha energia. Agora eu upo energia. Nossa, agora eu upo muita energia, véi. Nossa, isso aqui dá muito dano, mano. Isso aqui dá muito dano. Nossa, que ótimo. Que ótimo. Gosto assim. Gosto assim. Rapaz, que da hora, véi. Que da hora. Deixa eu só testar uma coisa aqui rapidinho. Ah, eu não consigo. Eu preciso de energia, aparentemente, mano. Você não tem energia suficiente. Nossa, mas agora eu vou farmar demais pra ter energia, tá? Vocês não têm noção. Vou perder a mão, véi. Vou perder a mão. Vou farmar muito mesmo. Muito mesmo. Mano, eu tava olhando aqui os arquivos do meu vídeo e eu percebi que eu perdi o meu progresso, véi. Eu tinha perdido o meu último take e... Bom, eu acho que eu não perdi tanta coisa assim. Basicamente, eu construí isso daqui no meu último take. E também farmei até chegar no nível 13, véi. Que não é tanta coisa assim, né? Eu acho que eu tava no nível 11 antes de cortar o vídeo. Então, acho que no take que eu perdi, eu tava do nível 11 pro nível 13. Então, mas basicamente foi isso. Eu upei um pouco de força e energia, eu acho. E o Crazy me chamou pra um combate, mano. O Crazy me chamou pra um combate. Eu tô quase chegando no nível 14. Então, eu vou terminar de upar aqui com vocês. E eu acho que este mob aqui já é o suficiente pra mim terminar. Aê, consegui, véi. Consegui. Da hora, da hora. E bom, o Crazy marcou comigo ali no spawn. Então, vamos lá. Nossa, acho que eu vou realizar a missão só voltando pro lobby, mano. Enfim, véi. A gente tá aqui, véi. Você tá pronto? Mano, pronto eu não tô, mas beleza, então. Ô, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Começa agora não, começa agora não. Só pra explicar, só pra explicar no vídeo. Eu já te falei em off, mas eu vou explicar aqui pra quem tá vendo o vídeo agora. A minha condição que eu tinha falado com o C pra gente fazer essa batalha agora, e eu não perder meu próximo título, é a gente não perder nada, tá ligado? Ficar com o gamehulli ativado. Mano, pode ser, tá ligado? Só devolver os itens, certo? Tá, pode ser, pode ser. Bom, eu só tô com pouca vida. Você espera ela voltar? Aqui no spawn regenera, só esperar um pouquinho. Espero, tô tranquilo, tô tranquilo. Até que eu... Tá bom. Eu tô pronto, eu tô pronto. Minha vida voltou. Voltou? Ah, que bom. Ô, mas vem cá. Só pra tirar a curiosidade aqui, com quantos pontos você tá, mais ou menos? Assim, de cabeça. Pontos? Como assim, pontos? Você matou bastante gente. Ai, o bicho matando. Cara, eu tô com 12 de resistência, 12 de força. Não, boy. Ponto do jogo, do abate. Ah, tá. Do abate, eu tô com 3. Então você matou 3, ou você só... Como é que é? Você tá com 3 pontos? Você matou só uma pessoa? É. Eu derrotei o Rhinos e o Rajin, só que o Rajin também me derrotou. Ah, então você tá com 6. Não, calma. Mas é, quando eu preocupo, eu preocupo. Ah, é verdade. E o Rajin... É, tipo, eu derrotei o Rhinos, o Rajin me derrotou, e depois eu derrotei o Rajin. Ah, tá, entendi. Ah, então é 3, meu. E aqui? Então vai, quando você falar, já. Aí, você tá com quantos? Nossa, o que é isso? Sucuna! Nossa! Sai! Sai de perto de mim! Sai fora! Sai daqui, malucão! Nossa! Deixa eu usar uma coisa aqui, não sei, rapidinho? Eu não vou ganhar disso daqui nunca. Ai, meu Deus, não é Sucuna, não. Nossa! Não é Sucuna? Nossa, eu vou morrer! Meu Deus! Nossa! Caraca! Mano! 6 de vida! Quanto? 6 de vida! Mano, eu joguei mal, mano. Nossa, você jogou muito mal. É que eu desesperei, mano. Você assustou. Vamos outro, por favor, mano. Eu achei que era Sucuna, velho. Nossa! Caraca, não é Sucuna, velho. Meu Deus, eu tentei fazer uma coisa com você, eu quase me ferrei fazendo isso, velho. Não, vamos mais uma, por favor, bicho. Tá bom, vamos mais uma. Vamos mais uma. Valendo dobro ou nada? Dobro nada, 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 não. Não vai valer nada. Não vai valer ponto nenhum, beleza? Não, não, não. Valendo dobro ou nada, vamos. Nossa, valendo pontos? É, você tá em choque? Eu tô em choque. Calma, eu tô com 12. Eu iria pra 6, rapaz. Se você ganhasse, você tá com 12. Você vai pra 18. Rapaz... Ai, que susto. É bom, meu senhor. É um risco. Nossa, é um baita risco, hein? Falando a Trui. Ô, você tá fortinha, hein? Seu Pokétude em força. Eu sou, mano. Força e resistência. Você tá doido, boy. Tá, mas deixa eu recuperar minha vida primeiro, então. Demorou, volta aqui pro spawn. E aí, meu mano Everett, vamos então? Vambora, você já tá pronto? Tô. Eu tô com medo. Ô, o seu dash tá funcionando? Mano, bem mais ou menos. Mas já tá perto de mim. O que que é isso? Acertei, acertei. Ó, viu que eu tô tomando fogo aqui, é? Ah, aí não. Aí não. Eu tenho que ficar longe de você. Nossa senhora. Mas mesmo assim, você me acerta, cara. Nossa, véi. Você dá muito dano, mano. Não dou, mano. Você dá muito mais dano que eu. Ai, só calma. Isso é injusto. Você dá muito mais dano que eu. Ai. Olha isso. Você dá muito mais dano. Beleza. Ai. Consegui sair. Eu não sei quanto você tá de vida, não. Demorou? Ah, mano. Eu tô com 70 de vida, véi. Beleza. Vai. Não, eu tô sem energia. Nossa, eu também. Beleza. Não. Ah, mano. Eu vou contar pra vocês e vocês vão ficar provavelmente muito tristes, véi. Aconteceu uma coisa mais triste que poderia ter acontecido aqui comigo nessa série. Bom, basicamente eu perdi minha gravação do episódio melhor que eu já tive. De verdade mesmo. Bom, mas eu vou dar um resumo aqui básico pra vocês do que eu perdi, beleza? E detalhe, eu perdi porque o vídeo ficou muito longo e acabou corrompendo. Então, literalmente eu perdi todo o vídeo, menos o finalzinho que eu tinha cortado e foi aí que depois eu vi que eu tinha perdido a primeira parte toda. Porque o vídeo corrompeu. Aí, eu perdi o vídeo. É basicamente isso. Aí, gravou só o finalzinho do episódio, mano. E talvez eu encaixe esse finalzinho aqui, porque eu tive uma luta contra o Crazy. Mas eu não lembro se tava valendo alguma coisa, então talvez eu nem deixe. Mas, basicamente, o episódio foi focado na fala amaldiçoada. Foi a primeira técnica que eu tive. Porque eu desbloqueei o Moha e eu consegui derrotar aí o Crazy com um hit só, véi. Foi muito engraçado a reação dele. Mas, eu não sei se eu vou deixar no vídeo. Porque vocês já sabem, né, mano? Então, é basicamente isso que aconteceu no episódio inteiro. Foi eu farmando, upando ali minha energia e é isso. Eu literalmente foquei o episódio em upar minha energia pra conseguir usar o Moha. Mas, enfim, pelo menos agora a Adon está atualizada. Está 100% on, tá ligado? Então, agora dá pra gente fazer muita coisa diferente. Eu acho que eu vou fazer até um episódio melhor, mano. Ah, e agora um aviso aqui pra vocês. Como você sabe, a gente tem o Bolsa Família aqui do Jujutsu Kaisen, mano. Então, todos os participantes receberam 100 mil ienes, beleza? Nesse episódio pra adiantar a série. Porque, como eu já disse aqui pra vocês, é pra ser uma série rápida. Onde não tenha muita dificuldade de tal upano e tal. Pra quem viu meu tutorial completo de como jogar Adon, viu que é difícil de estar conseguindo dinheiro e tudo mais. Mas, como é que a gente quer aproveitar o máximo possível da Adon nesses 7 episódios. Então, a gente vai estar aqui pegando esse Bolsa Família de Jujutsu Kaisen. Mas, enfim, explicado tudo isso, velho, eu tô com 150 mil ienes. E eu vou estar comprando tudo de técnica dessa vez. Porque vocês estão ligados, né, mano? Eu quero pegar uma técnica lendária pra gente chegar aí no nível dos outros participantes. Porque tem muita gente forte, mano. Muita gente forte já. Eu tô caçando aqui minha base, velho. Eu perdi minha base de vista, velho. Aqui, aqui, ó. No buraquinho. Por que eu tô vendo minha base, na verdade, né? Enfim, acho que eu nem acabei mostrando minha base pra vocês. Mas, basicamente, essa daqui é minha base. Aqui tá aqui os itens que eu usei pra construí-la. E também comida, que acaba nem precisando, pra ser sincero. E como eu disse, nessa versão aqui, essa é a versão completa que saiu pra download pra todo mundo, velho. Então, se você quer aprender a jogar, assiste o meu Como Jogar. E já pode estar jogando na Adon. Então, vai ser bem divertido. Se vocês quiserem aí dar dicas aqui nos comentários, caso eu não saiba de alguma coisa. É todo... Todos os comentários são bem-vindos. Agora eu tô querendo achar a loja, né? Eu tinha esquecido o que eu queria. E, ó só, tem uma loja aqui. Dei sorte. Beleza. Tô aqui. Sussa. E agora a gente vai vir aqui, ó. Na lojinha. Famosa lojinha. E quanto que tá valendo aqui esse negócio que eu não tô conseguindo ver, hein, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô com... 159, se eu não me engano. Comprei um. Ah, tá valendo 4? Ou 3? 159? Não sei, calma. 154. Deixa eu ver. Tá valendo 5. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Legal. Tá barato, hein? Tá barato. Gostei, mano. Gostei assim, velho. Você é louco. Agora eu vou conseguir comprar demais, tá? Agora tá mais barato, velho. Que coisa boa. Mas as armas tão tudo mais caras. Olha só. A arma que eu comprei por 5.500 tá 15 mil agora. Inclusive, deixa eu ver aqui uma coisa. Será que... Ah, o dano dela funcionou a mesma coisa. O dano dela tá baixo. Mas enfim. Deixa eu testar aqui. Vamos ver o que é que vai vir. Ó, danobara. Fala amaldiçoada. Bugiugi. Meu Deus. Podia vir em tanto Sukuna. Podia tanto em Sukuna que dá vida. Nunca pedi nada. Podia vir em Sukuninha, né? Porque eu quero usar o do Gojo no final, mano. Nossa Senhora. Não, não, não. Ah, olha, velho. Que dá. Interessante. É interessante. Eu posso estar usando ela depois. Nossa, de novo. Veio duas seguidas logo. Então se eu perder uma, pelo menos eu tenho a outra. Mas não é ela que eu quero, velho. Eu quero realmente a do Sukuna. A do Sukuna é muito da hora. Mas ok. Vamos continuar aqui, né? Eu vou estar conseguindo ganhar mais dinheiro nesse episódio porque eu tenho as missões. Então eu não estou tão preocupado assim com o dinheiro que eu vou gastar aqui, velho. Até porque no próximo episódio eu provavelmente já vou ganhar mais também. Então, ó. Danobara. Nossa, velho. Está realmente muito difícil de sair com a técnica lendária. Vou falar para vocês, viu. Essa Adam aqui é muito difícil de sair com técnica boa, velho. E, bom. Parece que foi para 9 mil o gasto, né? Nossa, foi. Parece que foi. Ou é 4? Ah, nem sei, mano. 3? 43? 49. Foi para 4. Desceu o gasto. Menos mal. Achei que ia subir, velho. E é, mano. Por enquanto eu dei azar. Eu consegui muita técnica épica. Eu não achei que eu ia ganhar tanta técnica restrito celestial assim. Bom, pelo menos eu posso estar testando ele, né, mano. Eu vou testar ele para me farmar mais dinheiro. E aí a gente volta aqui para a loja para estar conseguindo mais técnicas. Mas, enfim. Vamos realizar as missões, então? Como aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. O bichinho. Aí eu pego aqui, ó. Toma. Toma. Otário. Rapaz, dá 62 de dano. Eu realmente fiquei mais forte. Então vamos, né? Minha missão aqui seria exorcizar 35. Maldições de grau 4. Que eu já repeti essa missão aqui, né, velho. Eu não sei porquê. Ah, acho que é porque a versão não estava completa. Faz sentido. Faz bastante sentido, não é verdade? Então vamos embora. Vamos só exorcizar esses mobs mais fracos aqui. Que eu acho que vai ser bem rápido com a restrição celestial. Literalmente. Muito rápido. Mas ok, né, velho. Cadê aqui? Esse aqui também. É, então vamos embora. Toma um socão aí. Na boca. Caraca, uma restrição celestial. É meio sem paciência, né, velho. Olha, literalmente. Um soco eu mato o bicho, velho. Ih, eu acho que já vai acabar, mano. Só falta um mob e ele tá aqui. GG. Consegui realizar a missão. Foi até bem mais rápido do que eu pensava. Mas enfim, agora que eu não preciso mais derrotar a grade 4. Vamos partir aqui pra próxima missão. Ô, louco, mano. Ó, nosso primeiro boss. Caraca, velho. Podia ter esperado minha energia regenerar, né. Mas beleza. Não, tá de boa, tá de boa. Ah, não. Eu não preciso de energia. Chapei, né, velho. É só cooldown essa técnica. Então a gente pega ele aqui, ó. Toma. Toma na beça. Toma na beça. Ah, vou afogar ele. Vou afogar ele. Maldito. Toma. Toma na fuça, otário. Esperar minha técnica aqui voltar pra me descer o cacete nesse otário. Sai, pô. Ai, socorro. Ah, agora pronto. Só o que me faltava mesmo. Meu Deus do céu. Essa técnica dele aqui é chatona, hein. Que hora. Toma. Meu Deus, tem um bicho gigante aqui, velho. Que isso, mano. Eu tô me sentindo no esporte. Aí, consegui realizar a missão. O que esse bicho gigante tá fazendo aqui, mano? Peguei ele pelo pescoço. Logo pra deixar de ser otário. Pô, tome. Minha nossa senhora. Bom, missão completada. Agora é a missão dos grade 3. Meu amigo. Grade 3? Esse bicho aqui é grade 3? Deixa eu ver. É, ele é um grade 3. Ah, GG. Então, bora acabar com ele. Já toma na beça. Bom, missão realizada. Agora vamos ver status. Ah, não é status, não. É missão aqui, ó. Ah, é. E eu tenho o ponto ali de status pra mim começar também. Bom, derrotar 35 montos grade 3. Beleza, eu achei que ia ser mais difícil, mas aparentemente tá spawnando bastante mob de grade 3. Então, acho que vai ser bem rapidinho essa aqui também. Bom, mais uma missão completada. Agora, se eu não me engano, é o boss, velho. O boss é interessante da gente ver. Então, cadê aqui? Esse vai ser Dinossauro Corse. Ah, tá. E aqueles grandão que eu matei um quase agora há pouco, né, velho? Nossa senhora. Vai demorar de eu achar esse bicho de novo, mano. Pelo amor de Deus. Por que que eu fui matar esse bicho, velho? Podia ter deixado ele. Pô, agora sim eu tô vendo bem melhor. Eu tava vendo que tava uma névoa aqui na frente, mano. Agora sim, a renderização tava baixa. Pô, o pai é que não tem ninguém aqui pra me brigar. Eita, achei! Rapaz, ah, foi mais fácil do que eu pensava. Sinceramente, achei que ia demorar mais. E aí, bichão? Será que eu consigo te pegar pelo pescoço? Vem cá, vem pelo pescoço. Ah, consigo. Toma. Toma. Meu Deus. Toma. Já vai tomando aqui, ó. Perdi até o rumo de casa. Tô dando 70 de dano no combo já. E essa espada é uma das mais fracas. Toma essa. Missão realizada. Ganhei ali cinquentinha em N. Daorinha, daorinha. Mas vamos continuar aqui as missões. Porque o que eu quero mesmo é esta missão aqui, mano. Do Insect Course. Quando a gente liberar ela, vai ser um farm que, meu amigo, vou te contar, vai ser bom, viu? Vai ser gostosinho. Só falta um. Então, let's go. Meu Deus. Foi difícil, mano. Essa foi bem difícil. Foi bem cansativa, pra ser sincero. Minha nossa senhora. Eu dependo que tem o ponto pra me upar ainda. Ó, louco. Caraca, essa deu bastante N. Essa deu bastante NTP e XP também. Gostei, gostei. Mas bom. Vamos upar aqui o que eu tenho pra upar. Deixa eu ver. Eu não lembro quantos níveis eu subi. Acho que foi só um. É. Acho que foi só um mesmo. A gente pode... Eu vou estar focando aqui mais em dano. Aqui, eu vou dar pra 3 de dano. Vai, não deu não? Tava com 35, foi pra 38. Deu sim. Vou dar aqui mais 1 de vida. Vou colocar esse aqui, 1 de vida. Beleza. Show de bola. Show de bola. E agora sim, a missão que vou falar com você, mano. Essa missão é difícil, mas ela vai compensar demais, mano. Vai compensar muito. Ó, agora que eu vi, mano. A minha vida fica em 990 quando eu tô com a minha técnica mal desfada ativada. De veras interessante. Bom, então vamos começar a missão. E let's go. Prontinho. Eita. Eita. Nossa senhora. Calma aí, mano. Calma aí, doido. Calma aí, mano. Não espera. Não espera mesmo respirar. Que isso, velho? Eu podia ter ativado primeiro. Dei mole. Toma. Peguei. Agora eu peguei. Meu Deus do céu. Toma. 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 Feia da puta. Agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Rapaz, vem pra cima, otário. Vem pra cima. Pega o zé pelo pescoço aqui, ó. Peguei. 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 Não peguei. Vai morrer. Vai morrer. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Toma. 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 Peguei pelo pescoço. Peguei pelo pescoço. Ai, meu Deus do céu. Arranquei minha etada à vida. Oxi. Ele veio comigo. Meu Deus do céu. Que que é isso? Toma. O portão. Isso aí é injusto. Aí é injusto. Que que é isso, mano? Calma. Recua. Recua. Tempo. Pausa aí, doido. Pausa aí, mano. Pausa aí, mano. Peguei. Toma. Otário. Pega. Usa. Pelo amor de Deus. Usa. Usa. Toma. Socão. Nossa senhora. O cara é forte, mano. Eita. Aquele lá pra peida. Toma, moçocão. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não tem como. Vai morrer. Ai. Eu não consigo clicar. Nossa. Vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. Toma. 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 Não vai usar a energia reversa, não. Vai usar a energia reversa, não. Não vai usar a energia reversa, não. Morreu. E por que que não contou a missão? Eu não posso morrer? Esse jogo tá louco? Ai, ai. Então vamos de novo, né? Caraca, velho. Não sabia que eu podia morrer. Agora me mata aí, que eu não vou lutar com você com 100 de vida, não, velho. Aí. Acabou a missão. Não. Que isso? Que isso, cara? Sabe brincar, não? Sabe brincar, não? Não. Já sei. Eu tive uma ideia. Eu vou acabar com a vida dele. Vou tentar, pelo menos, né? Tentar acabar com a vida dele. Aí a gente volta à missão. Aí eu mato um que tá com a vida baixa, né, mano? É um bom plano. É um bom plano. Beleza. Eu acho que já dá pra me lutar contra ele já, mano. Já dá pra me lutar contra ele. Só tem que ativar a missão. Então vambora. Pega aqui, ó. Missão. Cadê? 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 E... Beleza. Consegui. Agora eu ativo a missão. Ai, meu Deus. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Meu Deus. Ah! Meu mamãe! Que droga. Tá, vou te dar mais dano, então. Covarde. Agora eu vou de novo. Nossa, tem muito mob especial aqui, velho. Pronto. Tá, agora eu tenho que ir atrás do que tá lá, né? Tenho que ir atrás do que tá aqui, ó. Tenho que ir atrás do que tá aqui. Beleza. Vou focar nele. Foca nele. Foca nele. Foca nele. Volta aqui. Volta aqui, Nanico. É o Nanico. Vamos lá. Focar no Nanico. Pronto. Agora eu vou focar aqui, ó. Pronto. Realizei a missão. Consegui. Consegui. Caraca. Oh! Ideia interessante, hein? Ideia interessante, velho. Agora eu vou fazer a mesma coisa que esses três aqui. Eu vou deixar eles com vida baixa. Vou ir morrendo aqui. E quando eles tiverem usado já a energia deles todas, eu ligo a missão e mato um. Aí eu faço a mesma coisa com os outros. Basicamente vai funcionar assim o meu plano. Beleza, mano. Olha só. Eu deixei dois com vida baixa. Então eu vou estar começando a missão aqui, ó. Vai nascer mais um, né? Mas fazer o quê? Faz parte. E caçar aqui Insecticorce. Certinho. Iniciei a missão. Beleza. Chamei aqui a minha Inata. E agora eu chego aqui dando um murrão nele. Prontinho. Beleza. Realizei. Realizei. Agora eu tenho que me afastar daquele ali. Que tá com a vida cheia. Que foi o que eu spawnei agora. Porque tem outro ali que eu deixei com vida baixa também. Então vamos pegar aqui e já realizar a missão de novo. Aqui, ó. Missões. Insecticorce. Beleza. Agora eu corro. Agora eu corri. Infelizmente. Ai. Ah. Meu Deus. Eu caí no buraco, véi. Infelizmente o meu dash não tá funcionando por algum motivo. Então eu não consigo fugir deles o mais rápido possível, véi. Mas pra vocês aí que tiverem o dash. Mano, recomendo muito vocês usarem bastante o dash. Que ele vai salvar vocês nessas missões aqui. Nesses farms. E eu já tô com 25 mil de dinheirinhos, hein. Dá pra farmar bastante. E bom, mano. Consegui aqui. Olha só. Me afastei um pouco. Mas aquele ali já tá quase morrendo. E inclusive eu também, né. Então tem que tomar cuidado. Mas eu acho que eu consigo, véi. Vou tentar chegar aqui dando um hitzão nele. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá. Ele tá quase morrendo. Ele tá quase morrendo. Pronto. Uh. Rapaz. Eu achei que essa não ia, véi. Caraca, mano. 100 de vida. Meu Deus, véi. Se eu perdesse essa missão eu ia chorar, véi. Porque ia spawnar outro no mapa. Mas tá bom. Tá bom. Consegui. Então tá de boa. E eu tenho que consumir aqui os dedos do Sukuna que eu consegui mais ponto, né. E também consegui farmar bastante dinheiro. Então tá de boa. Até que a técnica da restrição celestial aqui, ela foi uma boa ter vindo, véi. Ela é muito forte. Muito forte. Então vamos fazer um último up aqui do vídeo. E a gente vai lá conseguir comprar mais coisas mais inatas. E ver o que que vem, né. Tá. Agora como eu já vou trocar de inata. Vamos pegar aqui, ó. Pegar mais 5 de energia. Pegar aqui também mais resistência. Vamos pegar mais resistência, né, véi. Resistência é sempre bom num PVP. E eu vi que minha resistência, ela tá muito baixa, véi. Ó, agora minha resistência já tá aceitável, né. Isso é 18 de resistência. Tá aceitável, eu diria. E eu tenho 795 de vida. Não é lá uma vida muito boa. Mas tá bom. Eu tenho 1200 de energia. Então tá ok também. E agora sim. Bora pra story. Novo dia e nova história, meus amigos. Bolsa Família caiu na conta. E agora que a gente vai bagaçar, né, véi. Já vamos começar aqui. Porque meu objetivo de hoje é realmente conseguir uma inata boa. E hoje eu quero ser porradeiro, véi. Se eu conseguir uma inata boa, eu vou pro PVP. Mas se eu não conseguir, antes de chegar em menos de 56 aqui de custo. Eu já vou comprar essa arma aqui, velho. Porque eu tô precisando de uma arma melhor. Mas vamos fazer os testes aqui, véi. E tá, eu espero que venha. Eu tô com muito dinheiro, né. Porque já que a renda Bolsa Família aqui caiu na conta. Bolsa Família, o Jujutsu Kaisen. E vamos testando, né. Rapaz, eu tenho muito azar. Não é possível, bicho. Não é possível. Eu tenho muito azar. Vou ir comprando nessa visão aqui mesmo. Porque nela aqui é melhor da gente tá enxergando melhor o que vem, né, véi. Não, cara. Não tem condição. Não tem condição. Olha isso, véi. Ou eu devo tá bugado. Não é possível. De verdade. Não é possível. Meu Deus, mano. Revoltante. Revoltante. Roletei já 166 vezes e não vem técnica nenhuma. Nossa, mano. Eu tô muito revoltado. Cês não tem noção, véi. O quão revoltado que eu tô. Porque, pelo amor de Deus, véi. Tá, mas enfim. Eu vou arrumar um jeito de conseguir. Nem que seja derrotando alguém que tem essas técnicas. Agora que eu tô forte. Porque, por causa que cês não tão percebido. Quando eu uso minha restrição celestial agora. Eu simplesmente fico com 2 mil de vida, véi. É muita vida. Fora que tudo aumenta também, né. STR, força. Caralho, a 4 toda aí. Mas enfim. Enquanto eu não acho ninguém com essa técnica. Eu vou caçar player, véi. Que eu já fiz o último episódio inteiro farmando. Então, eu acho meio pá de eu ficar farmando nesse aqui também. Então, bora agitar aqui um pouquinho nossa série, né. Bom que eu testo a restrição celestial ni player. Porque eu não testei até agora. E falando nisso. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Que é atacar o Joker. Nossa, eu tô com muita técnica, mano. Muita técnica. Nossa, eu podia ter guardado esse domínio simples. Opa, que eu achei alguém. Quem que é? Ah, é o Crazy. Nossa, ele tá lutando. Olha. Rapaz, a luta ali tá intensa, hein. Que isso, mano. Da hora, da hora. Bom, eu não vou enfrentar ali agora. Porque eles estão no meio de uma luta. E é meio pá eu ficar atrapalhando a luta deles. Então, deixa eu pra lá. Vou caçar o Rajinx ou o Fuyuki. Que tá no mapa também, véi. Ok, gente. Já ficou de dia aqui. Vamos chegar aqui na vila. Rapidão. Porque eu vi um ser humano. E é esse aqui mesmo. Eu queria até falar com você mesmo. Ah, conversar comigo. O que que você quer? Primeiramente, lutar. Depois a gente conversa. Isso eu também quero, tá? Era isso que você queria comigo mesmo? É isso mesmo, cara. Eu tô testando aqui um novo encantamento meu. E é isso. Eu tô vendo aqui que você tem vida, hein. É, mano. Mas, peraí, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver você aqui. Que vida é essa? É da minha restrição. Caraca, véi. É que essa técnica que eu tenho aqui, ela aumenta muito minha vida. Vambora? Vambora? Ah, mano. Vambora. O cara até bruxou, mano. E aí, véi? Ah, mano. Sai. Aí eu vou morrer já. É, bicho. Oi. Você me deixou usar aqui minha expansão de domínio em você? Vamos de novo, vamos de novo. Essa foi a pior luta, mano. Deixa eu testar em você a expansão de domínio. Não, vamos lutar de novo. Vamos lutar de novo. Agora eu vou começar mais de novo. Você não esperava pela minha técnica. Sem esse poderzinho, sem esse poderzinho, se limite. Se limite, não quero mais lutar contra esse poder, não. Eu vou fazer o seguinte. Tá bom, vou ir sem a restrição. Vou ir sem a restrição. Só que eu vou usar... Tá, vou usar o Disaster Frames também. Tá bom. Calma aí, então. Deixa eu guardar aqui. Aí, pronto. Pode ir. Vai. 3, 2, 1, pode ir. Tá, meu Deus. Ele já começa comigo aqui sem renegi... Ah, que droga. Quase que eu te acerto, véi. Ah, agora feio. Toma. Ai, eu tenho que te matar. Ai, meu Deus. Eu tenho que te matar antes que você me mata com essa expansão. É, mentir. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aceite. Ah, eu não tenho energia. Toma. Mano, você tem mil de vida. Consegui. Caraca, véi. Ô, mas que expansão da hora, mano. Agora, como é que eu saio daqui? Aqui, ó, mano. Ah, aí. Eu não tava vendo seu nome, mano. Mas, enfim. E aí, o que você achou da minha técnica restrição, véi? Ah, não gostei, mano. Cara. Você não gostou disso aqui? Por que tem tanta essa técnicazinha aí, mano? Ué, mas... Tipo, ela é rara, né, véi? Tipo, é rara não. Ela é difícil de conseguir. Olha, olha. Eu tenho uma troca. Uma troca? O que troca? Eu tenho uma técnica lendária aqui. É sério mesmo? É. Uma técnica, tipo, que eu usei. Só que eu não gostei tanto. Já tô meio cansado. Ah, entendi. Mas, cara, sério que você não quis usar a técnica lendária? Sabe como que é essa técnica, mano? Qual? Gojo? Não. Qual? Sukuna. A do Sukuna? Do Sukuna. Nossa, não. Vamos fazer a troca, então. Esse é aceito restrito, não? Ele vai dobrar a sua vida. Eu quero muito esse bagulho aí. Vem aqui, vem aqui. Nossa, sério mesmo? Ó, me dropa primeiro. Ah, eu tô meio desconfiado. Não, não, não. Pode confiar em mim. Tá bom, vai. Eu tenho outro. Vai. Vou confiar em mim. Corre. Não. Ô, rapaz. Obrigado, obrigado, não. Obrigado. Toma aqui. Ô, louco, véi. Isso é caraca, mano. E é trui. Meu Deus, que da hora, véi. Ô, você ficou chique também, hein? Ô, por que você até agora não comprou uma roupa pra você? Ah, cara. É bom viver sem roupa. Ah, entendi. É, bateu um ventinho, né? É, bateu um ventinho aqui, ó, nos meus músculos. Então é isso, Hebert. Ô, salvou demais, véi. Eu vou lá encontrar o Rajinx pra um PVP e é isso. Beleza, vai lá, bagaça ele. Ô, brigadão, Rhinos. Tamo junto. Valeu, valeu. Mano, nem ferrando que ele me deu essa técnica mesmo, véi. Ô, eu tô realmente impressionado. Tô realmente impressionado. E o Rajinx tá chamando o PVP. Caraca, mas é o primeiro que eu vou testar, véi. Ô, que emoção. Estou realmente emocionado. Ô, o Rhinos é muito gente boa, véi. Muito gente boa. Caraca, véi. E por que será que ele não gostou da técnica do... Ah, deve que ele não sabe usar o desmantelar, né, véi. Porque aqui tá escrito errado, mano. Aqui tá escrito que é no Hit e ele é de pressionar. Mas pelo menos eu sei usar a técnica do Sukuna. Mais ou menos, né? Não sou lá muito bom. Mas de qualquer forma, a gente pode estar testando aqui. Eita, ele tem a restrição. Rapaz, vai ser interessante. Já vou começar aqui como? Cortando, né, fi? Já vou começar cortando. Ó, toma. Open. Segura o open. Rapaz. Caraca, véi. Ô, eu tô muito feliz, véi. Vocês não têm noção? Eu tô igual criança, véi. Eu tô literalmente igual criança. Meu Deus. Nossa senhora. Ah, é? Ah, é? Então tá. Então segura. Expansão de domínio. Fukuma me sushi. Mano, eu vou literalmente destruir todo o lobby agora também. Agora eu vou destruir tudo. Agora eu destruo tudo. Quero nem saber, fi. Acabou pro lobby. Acabou pro lobby. Acabou pro lobby. Acabou pro lobby. Meu Deus do céu. Destruí. Mano, matei ele. E vou fazer hit kill ainda, porque ele tá no lobby. GG, família. Caraca, véi. Olha isso, mano. Nossa, esse aqui é muito apelão, véi. Muito apelão. Eu acho que ele não vai querer mais brigar, né, mano? Acho que ele não vai querer mais brigar. E aí, ragintz? Mano, o que foi isso, cara? Mano, tipo assim, vou te dizer. Eu tava me sentindo forte, tá ligado? Porque a gente vai assim, eu acho que eu vou ficar com ela até o final, essa aqui. Ela é da hora, ó. Ela é muito boa. Eu tava usando ela agora um pouco, véi. Ela dá um daninho da hora. Só que, mano, do nada pra você, mano, me deu uma expansão. Eu tomei um susto, mané. Mano, o que foi isso? É muito forte, véi. Mas sabe o que que é? Você tem que upar mais sua força, mano. Você foca em... Se você for usar realmente essa daí... Não, eu vou usar agora ela até o final, mano. Pois é, se você for usar ela até o final mesmo, upa resistência, força e vida, só. Ó, esquece a energia que você não vai precisar. É, então. É que, tipo assim, eu já tinha upado antes, né, a energia, né? Uhum. Mas aí você foca nisso. E outra coisa, eu vou te dar uma dica que praticamente ninguém aqui sabe ainda, só eu. Ah. Foca em fazer as missões, porque quando você chegar na missão do Insect Course, que é um boss, você vai derrotar ele, ele é difícil, ele tem 3 mil de vida, mas ele vai te dar 5 dedos do Sukuna e 5 mil de dinheiro e mil de cada outro status. Ah, nossa, mil. Isso aí vai fazer você upar muito rápido. O dedo do Sukuna, quando você usa ele, você ganha YP, então você não vai precisar de subir de nível pra ficar forte, entendeu? Ah, tô ligado. Ah, vai ser bom, mano. É porque, tipo assim, agora eu já ganhei muita vida. Soltou hoje, mano. Me dá 400 de vida só, mano. É, ele dobra a sua vida. Então, quando você chegar em mil, você vai ter 2 mil, tá ligado? É, eu gostei, mano. Pois é, muito bom. Eu tô testando minha técnica aqui também. Foi o Rhinos que me deu ela, você acredita? Não, essa aqui é forte demais, mano. O Rhinos que deu ela? Me deu ela, velho. Eu fiquei surpreso também. Ele não queria não. Ele disse que não gostava, que não gostou dela, mas acho que é porque ele não sabe usar. Nossa. É, então eu acho que é isso, porque você me detonou aqui. Eu tô... Não deu nem tempo de reação aqui, velho. Você é louco. Ô, mas você me deu um arranco de vida considerável, viu? É, então é porque, tipo assim, eu tentei, só que, tipo, quando a expansão vai, a gente... Eu não consigo me movimentar, né? Fica sem movimento. Uhum. Aí eu fiquei muito longe de você e você me deu muito dano antes de eu te gostar. É, velho. Ô, mas enfim. Aí não deu reação. Ó, tem alguém rudeando ali. Eu vou sair aqui, porque eu acho que tão querendo brigar com você, hein? Tão querendo brigar comigo? É, eu vou sair aqui. Então, boa sorte aí na sua luta. É, tu abre, mano. Bom, agora a minha próxima vítima é o Fuyuki, né, mano? Infelizmente o Crazy, ele não tá no mapa agora, aparentemente. Mas tá de boa, tá de boa. Nossa, mano. O pior é que o único ruim da expansão do Jogo é isso daqui, velho. Que ele fica criando esses negócios. Você tá doido, mano. Agora deixa eu só fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo, velho. Agora que eu virei o Sukuna, eu vou incorporar o vilão mesmo, tá ligado? Agora fica, acabou. Acabou. Tô querendo fazer isso aqui já há muito tempo, velho. Há muito tempo mesmo. Pronto. Agora sim, tá muito mais bonito, ó. Agora tá cria. Agora tá cria. Isso é louco. Perguntar aqui o Fuyuki onde ele tá. Ah, ele tá vindo pro spawn. Aliás, o que não existe mais, né? Mas enfim. Eu vou ir com o Sukuna desativado só pra dar aquele sustinho, tá ligado? Ih, ó a treta dos dois. Que isso, mano? É o Rhinos. É o Rhinos? É, acho que é o Rhinos. É o Rhinos e o Rajinks. Caraca, mó treta boa, hein? O Rhinos tá indo de, como é que é o nome? De fogo lá mesmo. Eita, não. Ele mudou agora. O cara é esperto, mano. Ah, olha ele aqui. Um, dois. Quer ver? Eu vou atrair ele pra cá, mano. Vou atrair ele pra cá. Vou atrair ele pra cá. Ele tá tentando tacar prego em mim. Agora eu assusto todo mundo. Agora os caras tá fudidos. Porque os outros dois lá em cima também caíram na minha expansão. Meu amigo. Que coisa foda, velho. Ô, você é louco. A expansão do Sukuna é muito apelona, mano. O Yuki morreu. Agora eu vou desativar pra não matar os cria. Oxi, eu reativei ela? O que que é isso, mano? A gente foi morto. Meu Deus. Farmei ponto pra caramba, velho. Não, mano. É pra desativar. Ativei duas. O que que é isso, velho? Não, é pra desativar. Desativa. Pronto. Caraca, eu ativei duas ao mesmo tempo, velho. O que é isso, mano? Alguém conta os pontos, pelo amor de Deus. Poxa. Vou até pedir desculpa que não foi completamente sem querer. Meu Deus, velho. Eu te amo, Hebert. Eu te amo. Meus amigos, eu ativei duas expansões ao mesmo tempo sem querer. Hebert, viado. Não acredito, mano. Viado, você bugou minha visão, seu... Viado, a gente tava lutando na moral. Eu ia ganhar do rio, viado. Você me faz essa expansão, viado. Não, o que aconteceu? Eu fui usar a expansão de domínio no Raijinx. Minha energia foi pra zero. Pô, que isso, velho. Assim que o Fiuk morreu, eu tentei desativar a minha expansão. Pro vocês dois não morrer, tá ligado? Ela tem um range muito foda. Tem, eu não. Eu tentei desativar. Eu não tava levando o dano da sua expansão. Não, o Rhinos bugou. Eu que tomei, velho. Não, o Rhinos tava fora do alcance. Não, ele tava junto comigo, velho. Ele começou a tomar também. Ah, tá. Ah, então ele realmente... Eu acho que ele deu um bug, ele ficou parado, velho. Ou ele tava de... Ah, não. Mas você tava de restrição também. Achei que a restrição não tomava. É, não. Nós dois tava. Nós dois tava. Mas, meu Deus. Eu destruí o lobby inteiro, mano. Ah, então, mano. Mas, enfim, mano. Eu destruí o lobby inteiro. E ativei duas expansões. Ao mesmo tempo, eu nem sabia que isso era possível, velho. Caraca, que roubado, mano. Mano, vocês me deram a melhor ideia que eu já vi aqui pra série, velho. Sinceramente, eu amei. E eu já testei ela, como vocês podem ver. Eu dei uma upada. E, sinceramente, mano, eu estou orgulhoso de vocês. Meus amigos. Que que é isso, velho? Vocês me deram uma mina de ouro aqui pra farmar. Inclusive, eu vou até deixar aí na tela o comentário do maninho que deixou aí essa dica. E muito obrigado. Eu não lembro seu nome agora, mas tá aparecendo aí na tela. Então, muito obrigado. E, bom. Antes da gente tá começando aqui, eu vou tá comprando uma arma. Não vou cometer o mesmo erro, até porque eu já tenho uma técnica legal. E eu vou ter bastante tempo ainda pra mim tá conseguindo comprar a técnica do Gojo, né, velho? Então, eu comprei essa arma aqui porque ela é muito forte. De verdade, eu gosto muito dela. E, se eu não me engano, ela dá o quê? 9 de dano, mano. 9 de dano. A minha duta dá 4. Então, é muito mais poderosa. Bom, eu tive que cortar o vídeo aqui rapidinho, galera. Só pra resolver uns B.O. aqui. Mas, enfim. Continuando, a dica que vocês tinham me dado é de fazer a missão do Insecticorce. Aquela que eu tava fazendo no episódio do Farms. E, mano, basicamente tá descendo a porrada nele aqui, tá ligado? Porque aqui ele não me bate, mano. Olha só. Tô na sobrevivência. Como vocês podem ver, ó. Tô na sobrevivência. E pá, tudo certinho. E eu desço o cacete nele aqui. E ele simplesmente não consegue me bater, mano. E eu mato ele muito rápido. Muito rápido. Olha isso, velho. Ele já usou aqui a primeira regeneração dele, né? E ele não consegue me atingir, mano. Olha que roubado, velho. Bom, isso aqui é a melhor dica que eu já recebi aqui no YouTube em questão de série, velho. Tá doido. Dá pra ficar muito forte farmando aqui com ele, velho. Mas, enfim. Eu vou derrotar ele poucas vezes aqui. Porque eu já tô bem forte, né, mano? Como vocês podem ver. E, inclusive, eu tenho que tá... Eu podia tá comprando algumas coisas, né? Acho que eu vou comprar mais inato. Eu comprei a arma mais forte aqui. E acho que seria interessante eu comprar uma inatazinha, hein? Ver esse camp. Quem sabe um gojo, né? Quem sabe. Mas, enfim. Deixa eu... Vou upar um pouquinho mais de energia aqui, ó. Vou upar aqui mais 5 de energia. 5, 5. Quero 5. 5, meu Deus. Tá. Vai 4, então. Eu aceito 4. Mano, acho que eu vou comprar minha arma... Ou uma arma reserva, hein? Acho que seria interessante eu comprar uma arminha reserva. Mas eu não tenho sorte com esse bagulho, velho. Olha isso. Não vem uma lendária. Ainda bem que eu troquei com Rhinos ontem. Porque se eu fosse depender disso aqui pra lendária, meu amigo, eu tava ferrado, hein? Ó. De novo restrição celestial. Eu tô mais restrito do que qualquer coisa nessa addon, velho. Bom, vou voltar lá pra minha base pra guardar um pouco de item. Porque eu tenho muito item aqui. Então, let's go. Let's go, vambara. Ah, e se eu não me engano, não foi pro vídeo eu mostrando que eu comprei o... O domínio simples, mano. Mas eu comprei o domínio simples no episódio que eu perdi. Por isso que acabou não indo pro vídeo. O que que é isso? Oxi. Um bicho folgado, velho. Ah, finalmente. Inventário limpo. E... Bom, sobrou esse livrinho aqui. Vamos ver o que que eu venho com ele. Ha. Dando obara. Que bosta. Enquanto o povo vai se preparando, eu já vou tá indo lá na loja pra ver se eu tiro o gojô, velho. E, mano, se por acaso eu conseguir comprar o gojô hoje, vai ser muito GG. Nossa, mas na moral, o que eu tenho de força, eu tenho de azar, velho. Porque não tem condição. Já gastei... Papo reto. Já gastei uns 400 mil aqui nessa addon. E não peguei o ilimitado. Não peguei nenhuma lendária, na real, né? A que eu tenho aqui foi o Rhinos que me deu. Olha. Últimos três. E não vai vir. Caraca. Oh. Que azar gigantesco. Agora é caçar a player, né? Vamos caçar a player. O ruim é que só tem dois players no mapa. Ou seja, vai ser difícil de achar. E, e, e... Eu achei um. É o Golden morrendo. É o Golden apanhando. E aí, como é que é? Vai querer vir ou não vai? Vai vir ou não vai? Caraca, ele vai vir? Oi, Ian. Bora, então. É. É. Meu Deus. Ah, tá. Acho que ele tava sem vida. Pera. Tá, você tava sem vida, né? Tava. Ah, tá. Tava o caralho. Volta aqui. Tô com duzentos de HP. Você não tem vida, não? Não. Ai, meu Deus. Eu não tenho nada. Não, então deixa. Deixa pra lá. Eu não tenho nada. Fica na susta. Tá de boa, então. Meu Deus, mano. O Golden só tem duzentos de vida, velho. Caraca, uma porrada, matei ele. E eu não sabia. Olha lá, o Crazy tá aqui. O Crazy deve estar iniciando o episódio dele, então não vale PVP com ele, mano. O PVP aqui na série é proibido, proibido em off. E olha só quem que tá começando a spawnar, velho. Cheguei no grid especial e o Sukuna já tá louco. O Sukuna já tá louco. Então vou fazer o seguinte. Vou esperar o Crazy começar o episódio dele, aí eu venho caçar PVP de novo. E enquanto isso, obviamente, eu vou farmar ali uns bosszinhos, né? Naquele pique. Daquele jeitão que todo mundo gosta de ver. E, mano, esse aqui foi a quantidade de dedo do Sukuna que a gente adquiriu. E eu já, obviamente, usei alguns. Mas, de qualquer forma, a gente já tem aqui bastante nível. Cheguei no nível 40. Então, mano, esse é o melhor jeito de farmar nessa addon. Sem a menor dúvida, velho. E olha aqui, hein? Em skills a gente já tem 35 mil de TP. Então, é o suficiente pra gente tá conseguindo comprar aí a nossa técnica reversa, né, velho? Então, outra coisa aqui que eu vou voltar a focar é na energia também. Porque vocês viram aí que energia a gente precisa mesmo, mano. Energia é muito GG. Beleza, consumi aqui mais alguns dedos. Então, vamos ir aos poucos pra acabar não bugando e eu não perder meu YP. E, mano, eu acho que seria interessante agora que eu upei bastante energia. Eu vou upar aqui um pouco em resistência. E também mais um pouco em dano. Se eu upar em dano vai ser da hora, velho. E olha, eu tô com 103 de STR, então já tá bom. Resistência também tá daorinha já. E sobrou 3 dentro do Sukuna. Então, 3YP que eu vou upar em quê, mano? Upar em vida, será? Ah, eu não sei, mano. Não sei. Eu acho que eu vou upar em vida, mano. Não vou upar em STR, vou upar em energia. Vou upar em energia. Pelo menos pra completar ali 2 e 500. Vambora. Será que é completo? Nossa, certinho. Caraca, cara, o pai é bom de conta, hein? Mas enfim, vambora agora que agora sim o pau vai começar, velho. Porque eu já vi que os povos estavam caçando briga. Nossa, eu já tava esquecendo, mano. Já tava esquecendo de comprar minha skill. Caraca, velho. É isso daqui, ó. Ué, mas agora eu tenho. Agora vocês viram que eu tinha. Agora vocês viram que eu tinha, mano. O que que esse negócio tá arrumando? Oxi, gastou minha... Oi, gastou meu... Gastou meu TP e não me deu. É, galera. Eu tinha bugado, mano. Acabei pegando ela aqui. Mas de qualquer forma, vocês viram aí. Eu tinha 35 mil de TP. Eu mostrei pra vocês. Então, bom. Acontece, né? Acontece. Tem que mostrar. É isso. Essa é a verdade, mano. Essa é a verdade das gameplays. Tem hora que buga. Tem hora que não buga. É normal de toda a Adam. Mas enfim, agora vamos caçar, né? Sai fora, bicho. E o que que tá rolando? Ah, tem alguém brigando mesmo. Rapaz. Tem gente brigando, velho. Cadê o Crazy, hein? Eu queria caçar o Crazy, mano. O Crazy tem o Gojo ilimitado que vai ser uma luta da hora. Mano, eu vou chegar sem tempo, irmão. Sem a paciência divina. Sem a paciência divina, mano. O cara tá ali batendo no spawn kill mesmo, mano. O cara tá batendo no spawn kill, velho. Não, não vou deixar batendo spawn kill, não. O que que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, Golden? Batendo no spawn kill, cara. Spawn kill não, velho. Trombie. Pronto. Vai fazer spawn kill não, boy. Olha o Crazy 1007 chamando a gente pra luta, mano. Vai ser da hora. Vai ser da hora, velho. Ah, achei. Eita. É, o cara tava escondido, velho. E aí, meu rei? E aí, tranquilo? Mano. Ih, já tô vendo. Pelo oclinho, tá de gojô, não tá? Cara, eu tô, mano. Eu tô. Eu imaginei. Ah, você tem condomínio simples. Não tenho, não, mano. Foi impressão da sua cabeça. Ah, deixa de bancar o louco. Não, por que bancar o louco, cara? Ei, você quer lutar ou nada a ver, meu mano? Mas é claro, mano. Tá todo mundo fugindo de mim, velho. O único problema é que eu tô sem vida, cara. Se eu esperar minha vida voltar, a gente pode lutar. Então, eu também tô com a vida na metade, mano. Vamos regenerar a vida. Cara, é. Lá no spawn a gente pode regenerar, pô. Lá o bico regenera nós. Então, qual o spawn, né? Putz, o que aconteceu com o spawn, cara? Então, alguém ativou o santuário malevolente lá, né? Nossa, e esse alguém foi você, meu mano? Não sei, mano. Pode ter sido você também. Eu vi umas nuvenzinhas de corte ali. Não, 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 não. Não foi eu não, cara. Mas eu vou ficar aqui dentro da casa esperando eu regenerar. Falta 200 de vida, eu já tô com toda a minha vida. Eu tô faltando 300. Nossa, deixa eu ver quanto de vida você tem, mano. Você deve estar muito forte. Ai, mano. O que é isso? O bicho aqui me batendo. Censa. Ai. Nossa, você tem mil de vida? Por aí. Você é maluco, cara. Você é maluco. Eu foquei muito em vida, mano. Cara, eu foquei em energia. Quanto você tem de energia? 2K. Nossa, qual nível você tá, meu doido? Quer saber mesmo? Eu quero, eu quero. 40. Nossa, tá. Não, mas é que é porque eu descobri, graças aos inscritos que comentaram, eu descobri um jeito muito de farmar, mano. Depois da luta eu te ensino, pode ser? Falando nisso, acho que se eu derrotar só mais alguns mobs, eu já chego no nível 3. Você acredita? É, cortou essa voz que a gente falou. É que, tipo assim, se eu derrotar só mais alguns mobs, eu já chego no nível 35. Falta só 400 de TP. Ah, entendi. Cara, enquanto eu vou regenerando, eu vou tentar pegar esse nível, então, mano. É, vai pegando aí. Eu vou regenerando também, que minha vida demora a regenerar. Não, demorou. Espero, meu rei. Meu parceiro, eu não sei você, mas eu tô no nível 35 com a vida cheia, cara. Ah, agora sim, hein? Ah, mas quando você falou, quando você assustou, na verdade, com o meu nível, eu achei que eu tava, tipo, uns 10 níveis na sua frente. Ah, você tá 5, cara. Uma diferença boa. Ah, eu acho equilibrado, eu acho equilibrado. Vai, vamos ver, vamos ver no PP. Quando você falar já, a gente luta, então. Bom, já organizou seu inventário aí? Aham. Então, vambora. Valendo. Tá valendo, então. Tá valendo. Calma. Ih. Calma. Nossa senhora, você tá muito forte. É mesmo? Você não tinha visto que eu tava de sucuna, não? Não. Calma. Que isso, mano. Calma. O meu problema é que eu tenho que chegar muito perto de você. Beleza. Ih. Nossa senhora. Nossa. Sai de perto de mim. Ai, meu Deus. Sai de perto de mim. Ai. Ai. Cara, esse daqui não é expansão de domínio. Ai, eu sei. É o roxo. Nossa, mas o problema é que essa animação faz errar, mano. Não, é porque... Nossa, depois eu te ensino a usar ele, mano. Calma aí. Demorou. Agora você vai tomar. Nossa, mas eu não vou conseguir ativar meu domínio sem prisão. Consegue. Você consegue dentro dele, mas... Nossa, mas depois do dano... Sua energia, meu amigo. É verdade. Beleza. Meu amigo. Já que você quer brincar de expansão de domínio... Eita. Que que é isso? Ai, é o Clash. Que que eu tenho que fazer? Você tem que clicar nos números certos. É sério? Ai, pra ser sincero, eu não sou bom. Como eu clico? É literalmente usar o item, mas eu ganhei. Eu não sabia disso, não. Não vale, não vale. Eu nunca tinha me insistido na minha vida. Caraca. Mas olha, mas em minha defesa, eu sou horrível. Mano, eu não sabia, mano, que existia isso aqui nessa rada. Foi uma coisa da hora. Eu sou horrível no Clash, velho. Você morreu? Nossa, não, eu não morri, não. Onde você tá? Ah, eu só não sou bobo. Eu consegui escapar daí, cara. Você é louco. Vou desativar então. Minha energia foi embora. Eu vou é regenerar, eu não sou bobo. Vou regenerar e botar energia, cara. Você não vai saber o que eu sou. O cara deu um sumidão, mano. Oxe, eu não sou bobo. Deixa eu botar minha energia aqui. Eu sou o Gojope. Qualquer ataque meu é quase mil de energia, cara. É verdade, mano. Nossa, mas cadê o seu? O cara literalmente foi pra floresta e sumiu, velho. Eu fiz isso mesmo. Caraca, mano. Que cara engraçado, velho. Nossa, é verdade. Eu vou te achar, mano. Você não vai me achar, mano. Ah, mas eu vou, mano. Porque eu tô vendo você, só que você não vai me ver, cara. Não é possível, mano. Eu tô falando muito sério, cara. Não, você não tá me vendo. Eu tô. Eu tô, e eu não tô zoando. Caraca, eu fico agoniado com os povos me observando e eu não sabendo onde eu estava, velho. Cara, eu tô na onde a gente tá lutando. Volta lá, volta lá. Não tá, eu tô aqui. Eu tô, eu tô. Ué, vai cagar, Crazy. Não, você é esse modo aqui, não é possível, mano. Não, eu tô pulando em cima de uma árvore. Olha aí. Eu não tô vendo. Ó, eu vou chegar perto de você. Ai, velho. Fica parada, eu vou chegar perto de você. Fica parada. Não, mas fica parada que eu vou chegar perto de você. Não, não é possível, mano. Ah, agora você tá me vendo, né? Mano, eu falei que agora você tá me vendo. Oh, my God. Ah, agora que eu soltei. Tava perdendo até agora, seu sujo. O cara não espera, mano. A estratégia é ganhar da força, pô. Mano, será que você foi pego? Ah, com certeza, né? Tava na cara. E agora? Agora eu faço isso aqui, né? Domínio simples. Hum, e agora que você usou o domínio simples, o que é isso? Ah, agora acontece isso. O que é isso? Tá. Beleza. Nossa, é muita concentração pro meu gosto, mano. Nossa. Ai, eu errei. Ai, meu Deus. Ih... Eu perdi? Eu cancelou as duas, eu acho. Nossa, por quê? Não, como aí? Oxi. Não, pausa, 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 pausa. Crazy, eu acho que eu entendi o que aconteceu, velho. O quê? A gente empatou. Nossa, então o Gojo e o Sukuna empata? Não, é porque nós dois acertamos a mesma quantidade de Clash. Nossa, e agora? O que você quer fazer, meu mano? Porque... Agora vamos continuar luta. O meu poder falta 20%. Ah, mano, o único problema é que o meu poder é tudo perto. Não é. Olha lá, eu não acerto, ó. Não é. Nossa, é, Bichir. Você quer que eu luta sério ou que eu só uso o Gojo? Mano, só o Gojo pra ficar luta só quando eu encontro o Gojo. Demorou. Nossa. Meu Deus. Beleza. Deixa eu taquei lá pra peida, velho. Nossa, olha isso. Seu poder é muito roubado, cara. Beleza. Toma. Não. Tá, já sei o que eu posso fazer. Cadê minha espada? Ai, meu Deus. Minha espada não tá pegando. Sério? Uhum. O poder que eu quero usar não tá pegando. Tem que eu quero na lava, velho. Aí foi. Ah, o Mugen. Caraca, velho. O poder que eu tava querendo. Eu não consigo. Você tá sem energia, não tá, não? Não, você tá com o Mugen ativado. Ai, meu Deus. Não, foge não, foge não. Tá fora, louco? O cara, olha a ideia errada do cara. A ideia errada por quê? Sai fora, mano. Não, não é justo, não, velho. Não, não é justo, não é justo. Não é justo, vem a energia e ir embora. Eu não quero ser minha energia boa, não. Eu não tenho uma horaga, não, velho. Ai, vai, vai. Sai de perto de mim, cara. Não, chega perto de mim. Beleza? Nossa. Ah, mas não é justo, não tem. Não, que não é justo. É claro que é justo. Ai, meu Deus. Calma. Minha energia tá indo... Será que eu consigo te passar pra cima? O brejo. Minha energia tá indo pro brejo, cara. Meu Deus do céu. Que bom, que Deus abençoe e que acabe mesmo. Eu não consigo. Nossa, mas você tem muita vida. Nossa senhora, mas você tá dando dano sem eu poder bater? Nossa. Agora já era. Ah, não. Acabou a energia, né, fiote? Agora já era. Agora não tem o domínio simples. Agora não tem nada pra me depender disso daqui, mano. Agora deu ruim, só tô vendo... Olha lá. Não há energia. Meu Deus, velho. Ah, que azar, cara. Ai, velho. Cadê meu domínio simples? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. E eu joguei meu domínio simples. Meu domínio simples foi pro brejo, mano. Por quê? Como assim? Não sei, ele tá bloqueado. Em 20 segundos. Meu Deus. Ah, venci, caraca. Eu nem vi você morrendo. O Sukuna vence, cara. O Sukuna vence. Puxa, eu tivei dois. Meu Deus, Crazy. Se você tiver aqui, some. Eu já subi, cara. Boa sorte aí. Não, mas vem cá, vem cá. Eu quero te ensinar uma coisa. Por quê? Calma aí. Deixa eu chegar aí, que eu tô vendo você de longe. E aí, o que você quer me ensinar, meu mano? Então, eu vou te ensinar um combo básico do Gojo, que você tava reclamando que os seus ataques é só de longe, né? Aham. Vou ficar longe do C e fica parado. Fica parado. Tá, tô parado. Ó, agora você vai... O azul e o red não é um do lado do outro? Sim. Fica com o azul na sua mão. Certo. Olha pro seu chão, clica no azul, muda pro red e clica ao mesmo tempo. Isso. Entendeu? Mas você veio? Vim, eu tomei o hit. Olha pra onde eu fui parar, velho. É sério? É, quer tentar de novo? Pra você ver melhor. Mano, e se eu fazer assim, ó? Calma aí. Eita. É, já não ia dar certo. Não, aí você tem que fazer o contrário. Você usa o roxo na hora que você estiver preparando pra lançar assim. Ah, aí dá pra usar o azul. Aí você me puxa. Entendi. Caraca, então é fácil jogar com o Gojo, mano. É, mano. É assim que usa ele. É assim que usa ele. Cara, mas eu gostei mais de usar o outro poder. Posso te mostrar? Fala. Esse daqui, ó. Calma aí. Deixa eu tirar minhas técnicas aqui. Eu gostei mais de usar esse daqui, mano. Esse daqui eu acho mais forte, ó. Toma. Ah, o combo do Sukuna. Ah, você tinha mesmo? Era o C, só você que destruiu o lobby. Fala, fala. Não foi, cara. Não foi eu que destruiu o lobby, mano. Eu destruí um pouco no meu último episódio, mas o bicho tá, né? Não tem nada ali, velho. Eu cheguei lá e o lobby já tava destruído, cara. Mas bom, Herbert, eu vou testar a força do Sukuna agora, meu mano. Ah, então, então vambora, mano. Você quer lutar? Quer lutar? Bora, bora. Nossa, lá vai eu perder mais pontos. Bora. Então, um, dois, três e já. Cara. Nossa, os dois pensaram a mesma coisa. Nossa, eu acertei, hein. Eu também te acertei. Sério? Nossa, você tá tomando muito dano. Sério, o cara tomando. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, eu não vou economizar energia não, mano. Não, você tá certo, mano. Será que você vai tomar dano? Lógico que eu vou. Será que eu consigo te bater daqui? Ih, não consigo. Olha lá, ele bateu aqui nem um botzinho, ó. Não. É, rapaz. Você acha que eu vou deixar por dano? Um, dois. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô muito concentrado. Nossa, eu não. Mas eu errei todo o começo. Ih, eu perdi. É, eu também. Nossa. NU. Que isso? Nós empatou de novo, Crazy. É sério? Aham. Eu perdi minha expansão. Então, toma, então. Nossa, nós estamos usando só os mesmos ataques, cara. É, porque eu, né, não tenho muitos aqui. Toma. Beleza. Eu acho que na porrada eu vou de braxo. Eu vou de vasco. Ai. Meu Deus. Ai. Ih, eu não tenho energia a panada. O bom que isso aqui é praticamente um acerto garantido, né, velho? O quê? Ai, o Open. Meu Deus. Era esse que você tava falando? Não era o Open, mas esse aí também. Mano. Au. NU. Esse foi longe, hein? Beleza. Esse foi. Eu tô com pouquíssima vida, aí, bicho. É mesmo? É, você tá com a vida inteira ainda, tenho certeza. Pior que eu tô. Toma. Nossa, você me mandou isso. Nossa senhora. Tá. Tá, vamos, eu vou ir na porradaria agora também. Quer ir na porrada? Tá, na porrada, na porrada. Então demorou, recosta aí pra porrada. Nossa, eu vou upar muito no Speed, mano. Não quero dormir. Ô, traiçoeiro. Eu acreditando, velho. Toma. Ai. Nossa. Deu, mano. Eu falei, mano. Sabe o que que acontece, cara? A expansão de domínio sempre tira a minha resistência, você acredita? Nossa, que bizarro, mano. Então, que quando eu, normalmente, eu tenho a resistência a três, só que quando a expansão de domínio vem, eu fico com zero. Aí a vida acaba compensando. Ah, mas pelo menos eu consegui. Cura, né, Herbert? Nossa, você tá louco, mano. Eu literalmente tremi na base aqui. Por quê, cara? Você ficou com a vida cheia, mano. Não, não, não. Nessa, não. Nessa, não. Mas na do Gojo, eu tava literalmente tremendo de medo, mano. Mano, mas o bom que eu descobri uma forma de farmácia. É só ativar a expansão de domínio no tempo infinito. Falando em farmácia, tem um jeito muito melhor do que esse aí, velho. Você vai ficar muito mais forte. Quer saber o meu segredo do que eu tô tão mais forte? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Você já realizou as missões, não já? Mano, eu falto, na real, eu realizei três, mano. Tá, faz o seguinte. Abre seu menu de missão aí e procura o boss Insect Course. Boss qual? Insect Course. Eu acho que ele é o boss do grau dois. Nossa, mas ainda não consigo fazer. Consigo? Tá bloqueado. Não, mas você tem que chegar nele, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai chegar na missão dele, vai ir pra loja e ficar farmando ele lá. Porque lá ele não bate no seio, você bate nele, entendeu? Ah, entendi. E esse boss, ele dropa cinco dedos de supruna que cada um te dá um YP pro seu par. Caraca, então é bem útil de farmar, cara. Então, e fora isso, ele dá cinco mil YP e mil de cada outro atributos. Nossa, então eu vou lá farmar com ele, cara. Vai farmando, mas eu fiquei muito forte com isso, de verdade. É isso que eu vou fazer, velho. Então a gente se encontra no combate final, então. Demorou, então. Falou. Demorou, é nóis. Ai, ai, rapaziada. Finalmente chegamos aqui no nosso último episódio. Antes do final, né, mano? No caso, seria a penúltima episódio. Mas eu não conto muito episódios finais como dessa série aqui. Porque esse daqui é o último episódio de preparação aí. Porque o próximo já vai ser o Battle Royale, né, mano? O final do jogo do Abate. Então faltam poucas horinhas pra gente estar finalizando o jogo do Abate. E como vocês podem ver, eu tirei o carnaval pra estar dando uma upada aqui. Enquanto eu podia, né, mano? Porque a gente ficou aí sem a série por um tempinho no canal. Porque eu tava upando e eu também tirei uma folguinha, né, mano? Tirei uma folguinha aí de postar vídeos. Porque o homem não é de ferro, né, velho? Eu canso também. E, bom, durante essa folguinha aí eu acabei jogando aqui um pouquinho nesse mundo. E dei uma upada. Como vocês podem ver, eu tô com 2020 de vida. E acreditem ou não, este daqui é o meu máximo, velho. Exatamente. A gente tá aqui com o máximo de vida. Eu tentei upar aqui. Se eu não me engano, eu tô até com os dedos do Sukuna aqui no inventário. E eu acho que eu consigo tá mostrando pra vocês que realmente é meu máximo, velho. Ó, vou usar aqui, ó, 5. Acho que foi 4, na verdade, aqui, ó, 5. E eu vou tentar upar minha vida aqui pra vocês verem. Eu tô no nível 51. E, bom, olha só. Cheguei aqui no meu máximo de vida. Então, aparentemente, o máximo da Adam agora é 2020 de vida. E, aparentemente, o máximo de energia é 10 mil. Então, eu tô bem longe de upar, de chegar na energia aí. Já em questão de força, eu acredito que eu tô bem perto de ficar aqui o máximo. E, é, eu tô bem perto mesmo. Acho que eu até consigo aqui já finalizar de uma vez. E, ó, 7. Beleza. E acho que dá pra me upar aqui. Uma última vez aqui a vida. A vida, não. A força. E pronto. Agora eu tô maximizado em força, mano. Estou com 200 de STR, meu amigo. E eu tô com um plano bem interessante aqui pra o final dessa série. Onde eu posso estar combando algumas técnicas que eu tenho. E, tá. Vou usar aqui em resistência também o restante. E, mano, vamos passar ali na loja. Que, como vocês podem ver, eu farmei bastante dinheiro. E também peguei aí a nossa... O nosso Bolsa Família Jujutsu Kaisen. Que deu o equivalente a 100 mil ienes. Então, no total, juntando tudo que eu farmei junto com o Bolsa Família Jujutsu Kaisen. A gente tá aqui com 317 mil ienes. Então, bora fazer aqui as nossas comprinhas. E, let's go. Mano, eu acho interessante a gente tá comprando esta arma daqui. Porque vocês estão ligados, né, mano? Vocês estão ligados que esta arma aqui, ela é muito útil contra usuários de quem usa o ilimitado do Gojo. E, bom. Agora que eu já comprei esta arma. E eu tenho aqui a arma mais forte do jogo. E uma arma... Ah, esta arma aqui, né? Não serve pra muita coisa, não. Mas a gente tem ela. Eu vou estar comprando o restante aqui de técnica inata mesmo. Pra ver se eu pego aí o ilimitado do Gojo. Se eu conseguir hoje, vai ser o último episódio que eu vou comprar técnica. E também o primeiro episódio que eu vou conseguir a lendária. Ai, eu espero que eu consiga. Ó, bug bug. Vamos ver. É, até agora eu não tive sorte não, hein, mano? Eu vou colocando aqui nesses baús, hein? Vou colocar aqui nesses baús porque eu acho que eu não vou precisar dessas técnicas aqui mais, não. Mano, minha primeira lendária acabou sendo a do Sukuna, velho. Que isso, mano? Eu já tô ali em 113 mil de dinheiro. E minha primeira lendária acabou sendo a do Sukuna. Mas vamos continuar aqui porque a gente ainda tem que conseguir a do Gojo. O foco é a inata do Gojo, mano. Eu tô com fé que vai vir agora. Finalmente! Finalmente! Meu Deus do céu! Mano, finalmente eu consegui, velho. Finalmente eu consegui. Ainda faltou um pouquinho. Caraca, eu sabia que tava perto, velho. Eu sabia que tava perto. Só por descargo de consciência, o que vai vir aqui depois? Nada, nada, nada. Caraca, velho. E olha o tanto de técnica boa que eu peguei, velho. Caraca, eu peguei outro Sukuna. Peguei aqui um ilimitado do Gojo e mais três épicas aqui que é o Restrito Celestial. Olha, eu não quero pisar nessa loja aqui nunca mais, velho. Vambora. Meu Deus do céu. Ô, o tanto... Eu fiquei a série inteira atrás dessa inata. A série inteira eu fui conseguir no último episódio, velho. Mas finalmente... Não, eu não vou nem guardar isso aqui, não, velho. Pelo amor de Deus. Tô cansado de pegar. Tô cansado de pegar a técnica da Nobara, do Inumaki e do todo, velho. Ninguém merece. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos testar o Gojo pela primeira vez na série. Eita, já vou começar nessa maldiçãozinha aqui que ela tá me tirando. Tá me tirando? Hein? Já puxa tudo. Já puxa tudo e joga fora, mano. Você tá aí doido? Nossa, essa técnica é muito boa, mano. Essa técnica aqui, ela é absurda de boa. Vocês não estão entendendo. E eu vou testar. Acho que eu vou testar com aquela maldição. Oh, eu acho que eu podia enfrentar o Sukuna, né? Pra despedida aqui da série. Eu acho que seria da hora de enfrentar o Sukuna. Mas antes eu vou começar a missão daquele cara lá. Daquela, o Insect Course. Só pra gente testar a técnica. Aí depois a gente vai pro Sukuna. Eu vi que tinha um portal da City... Da cidade destruída lá do Sukuna. Da City Boss lá. E... Eita! Hã? Calma. Hã? Tá nervoso? Tá nervoso? Pega aqui, ó. Pum. E pum. Pronto. Beleza, beleza. Aí... Calma, calma, calma. Eu vou ativar a expansão, mano. Ativar a expansão ali. Caraca, essa expansão de domínio é muito linda. Essa expansão de domínio é muito linda. E eu arranquei metade da vida dele com esse combo que eu usei, tá? Tá achando que é pouco, né? Não, mano. Arranquei 1.500 de vida de um bicho que tem resistência pra caramba, velho. Só que eu não sei. Eu ainda tô com a impressão que a do Sukuna é melhor pra um PVP, hein? Eu ainda tô com uma leve impressão, velho. Vamos usar aqui, ó. Bom, aqui na expansão de domínio ele já não se mexe. É muito importante mesmo que eu não precise usar o combo. Muda, nossa. 1.600 de dano. 1.600. Você até é doido, velho. Que absurdo. Já muda o combo aqui, ó. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. E prontinho. Derrotei. Rapaz. Oh, muito apelão, velho. A expansão do Gojo é muito apelona. Muito apelona. E eu consegui aqui mais cinco dedinhos. Pegar aqui, ó. Naquele pique. Já usar. Aqui. Pimpom. E o que que é up, hein? Acho que eu vou upar em energia. Vou upar em energia porque é o que mais falta aqui. E resistência. Nossa, resistência. Eu preciso upar muito, mano. Vou upar em resistência, na verdade. Já que eu vou enfrentar o Sukuna, acho que se eu upar em resistência aqui vai ser GG. Beleza. Eu vou caçar o portal do Sukuna. Vou entrar nele primeiro. E quando eu estiver quase matando o Sukuna, eu derroto. Eu ativo a missão. Acho que é o melhor plano possível pra gente não ficar repetindo a missão do Sukuna é esse. Nossa, olha as ideias. Tem um negócio do Gojo ali, velho. Minha expansão ficou ali em cima, no céu. Faz ideia? Parece dois sols. Mano, eu tô querendo fazer uma coisa desde que eu comecei a série praticamente, mano. Que é literalmente te lançar um roxo no meio do mapa aqui, só pra ver a destruição. Vamos ver essa destruição, pelo amor de Deus. Eu não posso analisar a série sem lançar isso, mano. Ah, esperava mais. Sinceramente. Esperava mais. Mas tá bom. Opa, achei. Acho que eu achei. Ah, achei. Beleza, GG, mano. Agora eu só vou puxar esses mobs aqui. Nossa, o Blue já tinha matado ele desnecessário usar o Blue e o Red. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Eu vou entrar aqui no boss. Eu espero que não bugue, né? Porque a última vez que eu entrei aqui nesse portal, eu fiquei caindo no Void. E nós não queremos isso, velho. Então vamos lá, portalzinho. Não buga não, pelo amor de Deus. E tá, o Sukuna tá ali, velho. O Sukuna tá ali. Já vou ativar aqui Minata. E vambora, né? Vambora brigar com o homem. E aí, homem? E aí, homem? Já começa aqui, ó. Toma. Nossa Senhora, eu acho que eu ativei o Mooguin. Nem era pra ativar o Mooguin. Cadê o Sukuna? Ah, tá aqui. Achei que eu tinha bugado o Sukuna, velho. Ah, ele não consegue me acertar. Beleza, eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Juntar aqui. Beleza. Enquanto ele não tá me acertando por causa do Mooguin, eu vou atacar um roxo na fuça dele, mano. Beleza. Eu acho que eu acertei o roxo. Tá, agora eu tenho que desativar aqui, ó. Senão eu vou acabar com a minha energia. Uh, tive uma ideia, tive uma ideia. Beleza. Agora que a minha energia acabou, eu vou pegar aqui isso aqui, ó. Agora eu matei. Agora eu vou acabar com você, Sukuna. Agora eu vou acabar com você, Sukuna. Toma. Vem, vem perto. Vem, chega perto. Porque ele tá mostrando um monte de interesse de lutar comigo, né? Aí. Vambora, Sukunaão. Vambora. Eu vou te pegar aqui pelo pescoço. Aí pega aqui, ó. Aí vai me acertando. Vai me acertando que eu dou mil de dano pro Hit. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Já pega aqui, ó. Nossa Senhora. Ele regenera muita vida, mano. Ele regenera muita vida. Meu Deus. Ele regenera muita vida. Muito mesmo. Só que eu dou mil de dano. Eita. Nossa Senhora. Vem, eu e Sukuna. Vem, eu e Sukuna. Não vai se matar aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. Nossa Senhora. Ai. O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus. Toma. Ô, tome. Ô, tome. Ah, matei. Tá. Poxa, mano. Foi eu e Sukuna embora do mapa, velho. Nossa. Ô, a restrição celestial é muito forte, velho. Caraca. A restrição celestial é muito GG, mano. Nossa. Ousa dizer. A restrição celestial é melhor do que o ilimitado do Gojo, mano. Bem melhor. Que isso, meu parceiro. Que coisa apelona. Ih, olha só. A gente ganhou muito dedo de Sukuna. Muito dedo de Sukuna. Quantas vezes eu subi? Mano, foi muito. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Foi muito. Eu ganhei 100 mil. Ele paga 100 mil. 100. 100 mil. De cada item. Eu fui punido 66. Eu vou ter que lutar contra ele de novo. Mas vamos lá. Então o que eu vou upar aqui com esse YP? Acho que, mano, vou upar muita resistência. E também vou upar muita energia, mano. Muita energia. O dano já tá no máximo. Velocidade também é bom. Eu vou usar de upar os dois. Os dois que faltou, né? Fazer o quê? Ah, não. Eu tenho os 20 dedos ainda pra consumir. Então vamos consumir esses dedos aqui. Bom, beleza. Eu consumi aqui os 20 dedos. Por algum motivo contou só 16. Mas beleza. Deixa isso pra lá. Agora eu vou pegar aqui e upar esses 16 pontos aqui em resistência, velho. Upar aqui em resistência pra ficar boladão e não tomar nenhum dano mais. Agora é arrumar um jeito de ir embora, né? Caralho. Mano, será que se eu entrar nesse portal aqui de novo, eu consigo lutar contra ele de novo, velho? Vamos testar. Vamos testar. Eu acho que esse aqui portal é outro, velho. Quase certeza que esse portal é outro. Eeeh, acho que alguém vai apanhar de novo, hein? E agora eu vou bater nele com a técnica dele, velho. Só vou iniciar a missão aqui pra eu não correr risco de eu matar ele antes dele... Antes de iniciar a missão, né? Então vambora. E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaz, eu vou começar como? Eu vou começar... Aqui, ó. Já toma aqui. Nossa senhora, que susto. Achei que eu ia cair. Meu Deus. Meu Deus. Que vai expansão. Que vai o santuário malevolente. Vamos ver como é que ele lida. Vamos lá pro santuário. Mano, o cara tá tomando hit de 100 de dano por segundo. Meu Deus, velho. Ele não vai tankar. Ele realmente não vai tankar, galera. Sukuna não vai tankar. Nossa. Olha. Ó. Eu vou começar a bater nele aqui, mano. Tô nem aí, não. Vou começar a bater nele. Toma aí, ó. Toma aí. Vai ficar usando regenzinho aí? Vai ficar usando regen? Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não, velho. Eu pego aqui o open. Tacar um open na sua fuça. Meu Deus, velho. Que apelão, mano. Que apelão. Eu tô destruindo tudo. Olha isso, velho. Deixa eu desativar aqui o santuário. Esperar ele aparecer, né? É... Meio que eu acabei matando ele de novo. Só que não tava gravando, velho. E eu acabei apelando aqui de novo pra Resilhação Celestial. E cê tá doido, mano. Que habilidade apelona, velho. Ela é muito forte, sério. Ela é bem mais forte do que o ilimitado e do que a própria técnica do Sukuna. Mano, esse skill aqui de dar mil de dano, cê tá doido, velho. É muito roubada. Muito roubada. Bom, enfim. Vamos meter o pé. Porque eu acho que já foi o suficiente. Acho que eu upei muito, né? Tô no nível 80, velho. Caraca, velho. Que apelão, mano. Que apelão. Nossa, eu ganhei muito dedo aqui de novo. Mas, enfim. Fiquei feliz de ter conseguido pegar a técnica do Gojo aqui no último episódio. Pelo menos a gente vai conseguir aqui mostrar, né, mano, o quão difícil é pegar, inclusive. Mas a técnica do Toad realmente me impressionou, velho. O que não é, na verdade, nem uma técnica, né? É a Restrição Celestial, que é literalmente nenhuma técnica. Mas, enfim. A do Gojo também é muito boa, velho. Muito boa. E é. Acho que a gente tá pronto mesmo. Último dia do jogo do abate. E espero que vocês estejam prontos. Porque eu não tô não, mano. Rapaz, eu tô com medo. Eu vi aqui que o pessoal tá muito upado também. Aparentemente, eles viram que derrotar o Sukuna é muito bom. Então, eles estão realmente fortes igual eu. E eu tava um pouco tranquilo antes, mano. Eu tava realmente bem tranquilo. Agora eu não tô tanto mais, não, velho. Agora eu não tô tanto mais, não. A chance de derrota aumentou, rapaziada. A chance de derrota aumentou. E nesse episódio aqui, vale 6 pontos por kill. Perder continua sendo 3. Mas, agora, 6 pontos por kill. Então, my gods, né? Oh, my gods. Já vou procurar aqui um Sukunazinho. Pra gente descer o cacete nele. Ou não. Não, na verdade, eu nem preciso derrotar um Sukuna. Acho que se eu derrotar o Insect Course, ele já é o suficiente pra mim tá terminando de upar minha resistência, velho. Então, vambora. Olha só, o Insect Course, beleza. Aí eu pego aqui, ó. Pegar, ó. Pegar aqui essa técnica que é muito boa. Pego ele pelo pescoço e toma. E tome, vagabunda. E tome. Nossa senhora. Mano, derrotei. Muito easy. Muito easy, velho. Que isso, meu amigo. Meu amigo. Isso aqui que é vida. Isso aqui que é vida. Só que ele me deu um dano, né, rapaziada? Eu tô precisando aí de uma regenzinha. Tô precisando real de uma regenzinha, velho. Mas ok, vamos ativar aqui de novo. Aê, agora sim. Cês viram a maracuta aí pra ficar com 4 mil de vida? Rapaz, nós tá em dia. Oxe, eu tô com YP? Ah, GG, mano. GG. Ah, caraca. Eu tinha guardado YP e eu mesmo nem vi. Ah, então tá de boa. Tô precisando de fazer mais nada não, velho. Ah, não. Tô sim. Não vou ficar full, não. Olha isso. Puts, mano. Vai faltar 33 aqui. E deixa eu ver aqui rapidinho. Tá, eu tô com 4 dedos. Então vamos consumindo os dedos aqui. E já desce o murro. Pega ele pelo pescoço e toma-lhe. E toma-lhe. E toma-lhe. Meu Deus. É só comba atrás de combo, rapaziada. É comba atrás de combo. Comba atrás de combo. Prontinho. Só o socão na nuca pra ele deixar de ser besta. E bom, rapaziada. Consegui aqui. Eu cheguei em 9 mil de energia já. Acho que já tá da hora. E, meu Deus. Tem um Sukuna aqui, mano. Alguém conseguiu teleportar um Sukuna pro mundo real, velho. Meu Deus. Que que é isso? É o Crazy. Tinha que ser, né, mano? O bugado. Meu Deus. O Crazy bugou o Sukuna, velho. Ih, acho que ele não sabe muito bem usar o azul, né? Meu Deus. O Sukuna tá macetando ele. Caraca. E bom, Battle Royale 1. Ih, já tem gente ali, mano. Tem um inimigo ali e aparentemente ele tá de Toad. É o Rajinx. Caraca, mano. O Toad, a gente já viu que é complicado de enfrentar, né, mano? Rajinx. Rajinx. Ativar a expansão de domínio que aí pelo menos ele para de correr. Se é que eu acertei. Ah, acertei. Ele tá ali no canto. E bom, como ele tá de Toad, ele não tem nada pra se livrar da expansão. Nenhuma expansão, né? Então, acho que eu vou conseguir aqui me sair bem na luta. Vamos ver aqui. Quanto de vida que ele tá? Nossa Senhora. Ele tem pouca vida. Tá com pouca vida. Tá com pouca vida. Tá com pouca vida. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Beleza. GG. GG. Agora deixa eu desativar aqui. Oxi. Ativei outra. As ideias, velho. Não é pra desativar, maluco. Caraca, minha energia vai embora nessa brincadeira aqui, velho. Puts. É, mas bom. Pelo menos eu vou cair. Ixi. Caraca. Bugou a Adam. Eu não esperava por essa, mano. Fiquei sem energia, mas tá bom. Anei, velho. Tá, mas seis pontos pra conta do pai. Eu tava com 42. Então, 40 e... Ah, 48. Isso. 48, 48. Agora onde será que tá o Fuyuki, hein, velho? Vou ver... Pô, pior que eu não lembro onde que o Fuyuki fica, mano. Se eu não me engano, o Fuyuki fica pro lado do spawn. Pô, pra trás ali na floresta. Pode ser. Vamos ver se eu acho o Fuyuki ali. Pô, pior que ele não tá por aqui, mano. Não tá na floresta. Vou ver pro lado do crazy ali. Será que ele tá com o crazy? Bom, todos os mobs foram desativados pra evitar lag aqui no meu computador. Com o consentimento de todos os players, obviamente. Então, agora sim, o Barrel Royale tá full on, velho. Eu não tenho mais nada pra eles farmarem. Ninguém farmar. Então, agora é player contra player. E eu já começo vendo ali, ó. Tem gente ali, ó. Já começo tacando o open, então. Cadê os caras, mano? Os caras sumiram, velho. Os caras sumiram. Os caras deu uma de sumidão. Os caras deu sumidão. Bom, tinha um crazy ali e eu não vi quem era, mano. Eu sei que o Rajinx tá ali, mano. Será que o crazy morreu? Nossa, o crazy tá aqui. Caraca, galera. Meu Deus. Vou derrotar o Rajinx de novo. Nossa senhora. Esse aqui é forte. Esse aqui é forte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu curar a minha vida. Pronto. Nossa senhora. Ponto. Derrota o Rajinx. Boa, boa, boa. Só que, mano, minha tela bugou por causa da minha expansão, velho. Que isso, mano? Minha tela bugou por causa da expansão. Caraca, eu não sabia que eu não podia ficar perto dela, velho. Aliás, saí de perto, né? Não tô enxergando nada, maluco. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ativar ela aqui de novo. E desativar, mano. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Talvez assim me desbuga, né? Aê, consegui. Me desbuguei, me desbuguei. GG. Tá ótimo, mano. Tá ótimo. Colocar aqui aqui pra restrição. Porque o Crazy tá aqui, ó. Rapaz. Nó. Vou começar batendo o Crazy aqui, filho. Começo a bater o Crazy no puto aqui, mano. Nó. Acabou a energia? Acabou a energia. Agora você toma. Agora você toma. Agora você toma. Droga. Ele quer cal. Nossa. Acabou todo empolgado. Mano, 4 mil de vida não era o que não era pra ter? Era só 2 mil? É 2 mil. Oxe, tá você. Tá todo mundo pra mim com 4K, mano. É por causa disso aqui, ó. Ali de novo. O quê? Ah, o Domínio Simples te dá mais vida? Não, a restrição celestial. Ela dobra seus status, tá ligado? Ah, tá explicado, cara. Eu tava lutando com todo mundo com 4 mil de vida. Eu porra. A restrição, cara. 4 mil de vida, mano. Quando a gente desativa, volta ao normal, ó. Quer ver? Por que vocês não me avisam sobre umas paradas dessas, mano? Pô, mas é que, tipo, todo mundo tem ela. Achei que você tinha visto. Não, eu não tinha visto essa porra. Pô, o que é isso? Na real, eu não tenho isso. Você não tem? Você não tirou nenhuma restrição celestial? Então você tirou umas 5, velho. Não. Como assim, restrição celestial? É uma inata. Não. Que isso? É essa, pô. É uma inata que tem um zerozinho, tipo, um 0%, tá ligado? Ah, eu tenho. Ah, mas se usar ela, fica só ela, né? Fica só ela. Sem energia, sem domínio, sem nada. Ah, então me mata aqui, pô. Não sabia, pô. Preciso pegar mais ponto. Ah, tá bom. Cadê o soco? Tô aqui, ó. Não sabia. E o pior é que ela é mó forte. Se liga meu soco. Eu não sabia de uma fita dessa, mano. Mas é, mano. Mas enfim, pega ela lá. Ó, GG. Só que cuidado com a expansão de domínio, gente, avisando. Não, tá de boa. Não te matei, não? Não, mano. Ela é mó difícil de acertar golpe nela. Aí, vai, mais um. Aí. Aí, eu quero te enfrentar de verdade depois, hein? Não, tá de boa, que eu não sabia, doido. Não, de boa. É nóis, é nóis. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que isso? Ó a briga. É briga de qualidade, rapaz. Isso aqui que é briga de qualidade. Isso aqui que é briga de qualidade, meu parceiro. Nossa Senhora. Briga de... Caraca, briga de restrição, velho. Que da hora, mano. Eu vou jogar um pouquinho de Sukuna agora. Vou jogar um pouquinho de Sukuna, mano. Só vou esperar a minha energia aqui carregar um pouquinho. Nossa. É a briga de qualidade, mano. Você tá doido? É outra briga de qualidade, mano. Que da hora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quem vai ganhar essa? Eu acho que o Crazy ganha. Eu acho que o Crazy ganha. Bom, ele não sabe usar restrição, mas eu acho que ele ganha. Nossa, olha o tanto de sangue ali, velho. Você tá doido, mano. Ah, eu tô meio sem graça daquela kill que eu fiz com o Crazy. Eu acho que eu não vou considerar ela nos meus pontos, não, mano. Os caras caíram na caverna, velho. O Crazy foi morto pelo Fiuk. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. De novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. De novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. De novo. Vou ter que ativar isso aqui, mano. Oh, meu Deus. E o Fiuk tem 100 de energia? Caraca, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ai, isso. Ai, minha expansão ficou bigada, velho. Oh, meu Deus. Ai, que que é isso? Minha expansão bugou de novo. Eu acabei fechando aqui o bagulho sem querer, velho. Tá. Nossa, ativei, mano. Que droga. Nossa Senhora. Que que é isso? Eu sou recebido bem assim, né? Oh, meu Deus. Que susto. Um baita de um susto. Cadê ele? Ah, então você vai de... Então você vai de Sukuna. Então você vai de Gojo. Então você vai de Gojo. Meu Deus. Ai, velho. Só que esse cooldown aqui é horrível. Ai, que droga. Aqui fica difícil. Aqui fica difícil. Meu Deus. Nossa, velho. Esse cooldown dessa arma é muito ruim, velho. E o Crazy é esperto. Ele escolheu um lugar muito bom pra ele. Nossa Senhora. Nossa Senhora. O bicho dá é dano, viu? O bicho dá é dano. Calma aí. Não. Vou ter que ativar aqui também. Vou ter que ativar aqui também. Pra luta ser justa, né? Caralho. Ai. 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 Meu Deus. Bom, Crazy desistiu. Então é eu e o Fuyuki. Mas eu acho que aqui acaba com o Fuyuki também. É. O Fuyuki caiu pra fora do mundo também. Bom. Eu acho que foi isso. E o canal de todos os participantes vão estar aí na descrição. Espero que vocês deem uma força pra eles aí também, velho. E agradeço a todos que quiseram participar dessa série aqui. Muito obrigado desde já. E é isso. Forte abraço. Obrigado a todos. Um beijão. E até a próxima. Fui. 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 Fui.